Vamos nessa luz Tem como? O OBS assim? Depois eu dou uma pesquisadinha Deixa eu pegar aqui o link Vou copiar Postar Achei mó legal Sai que dia? Sai quarta? Eu assisti dois episódios Mas eu assisti a continuação direta do outro, né? Eu tô com vontade de assistir a outra animação antiga Tipo, 92 lá, né? Pra saber o que realmente aconteceu Porque o pessoal fala que é continuação direta, direta Eu vi um cara que pontuou tudo o que aconteceu Mas às vezes Me dá vontade Tipo, assim Ah, não vou assistir não Só vou assistir o que tá aqui lançando, tá ligado? Porque, assim, não precisa ser assistir Tipo, assim, basicamente Dá pra contar a história a partir do que tá acontecendo, né? Não tem professor Xavier É, deram um tiro nele Que ele ficou em coma E provavelmente não vai voltar Sei lá, mas eu gostei, mano, da animação Tá boa Eu gosto dos X-Men, né? Os personagens são todos carismáticos E parece que vai ser um arco legal É, vou gravar um storyzinho aqui, rapidinho Quando eu começar Se o Renato te responder A gente chama ele no meio do bagulho Boa noite, gente Já estamos aqui, ó Eu e o Ordozão Já vamos começar já São 50 animes que vamos ter essa temporada Mas a gente vai reagir aos mais conhecidos Os mais famosos As melhores continuações E os animes que a gente achar que vai ser legal Então vem com a gente Ficar por dentro de todos os animes aí da temporada E tamo junto Vou deixar o link aqui Você clica e vem conversar com a gente Vem ver o nosso papo E a nossa reação Reaction Deve ser muito legal viver de react React Tipo assim, mano É só você ser muito carismático e boa É, mano Se for assistir aqueles caras Assistir tudo que o Casimeiro assiste Mentira Todos os caras Assim, tudo com tudo legal Shark Tank Júlio Cossielo, mano Júlio Cossielo treinando É da hora Ele tá fazendo uns vídeos Ota caralha 128 Eu acho que eu tô hoje Só não me entendo Bora ver os trailers Quint Vamos nessa luz Viajar Nossa, acho que o meu mic ficou aberto Eu acho que o meu mic ficou aberto Eu acho que o meu mic ficou aberto É, amigo Caralho Vamos lá 5 Tchau, tchau. 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 Eu acho que sim, amigo. Eu acho que não. Às vezes ele não. Opa. Amigo, eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Não, não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Você está aí no site. Você está aí no site? Clica aí no link. PV1, né? PV1, né? PV1, né? Boa noite, senhoras. Boa noite, Felipe. Vem ver o trailerzinho com a gente. Vem ver o trailerzinho com a gente. Boa noite, Felipinho. Como é que você está, meu amigo? É... 3, 2, 1... 1, play. O 5 Que a Metsuna Yaba sempre começa depois, né? Tipo, uma semaninha depois Tipo assim, todos começam na primeira semana Que vai ser tipo dia 3, 4, sim Eles vão começar uma semaninha depois É lindo A respiração da cobra? É Eu não lembro como é que era do mangá, mano É, mas assim É, não, no anime é 10 vezes melhor Mas E mano, esse menino aqui, que eu esqueci o nome dele O irmão do O irmão do Genia O irmão do Genia Cara, ele é muito legal também, mano Não, assim, mano Foi o que eu falei pro meu irmão, meu irmão falou que ele não gostou muito do Genia nessa temporada Porque eu queria uma expectativa Na cabeça dele, né? De que tipo, o Genia é legal Na última temporada que foi, né? Que apareceu, assim Ele é legalzinho Desse estilo explosivo, assim Só que aí o Só que aí O Caralho, não consigo pensar Mas aí A interação dele com o irmão que é da hora Quando você vê depois o plot twist E o finalzinho da história deles Aí Lágrimas Só falo isso Lágrimas E tristeza E dor E sofrimento Isso É Mas Kimetsu no Yabu Kimetsu no Yabu é bem isso, né? Kimetsu no Yabu nunca falha, né? Então, tipo Todo mundo sofreu igual o cão Condenado E ainda assim Fazem o bem pela sociedade Nem todos, né? Alguns viraram Onis Sim Verdade Mas esse é um bom ponto Acho que essa é a questão do anime inteiro, né? Ninguém nunca parou pra pensar A pessoa só fica, tipo Espadinha É Mas é que o anime não é pra ser uma parada Pelo menos o Kimetsu no Yabu, na minha visão Não é pra ser uma parada de De reflexão E bagulho, assim, sabe? É mais pra você sentir sentimentos básicos Como Comoção e excitação Empatia 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 É pra treinar a sua empatia Você é uma pessoa antes de Demon Slayer Depois de Demon Slayer você é uma pessoa muito mais empática, eu acho Você sente empatia pelos bonzinhos e pelos vilões Você sente empatia pelos dois lados Esse cara sofreu, irmão Igual, você vai falar pra mim Que o meu mano, a casa Não é o mano que sofreu? Uhum Tirando o Número dois lá Que o número dois Ele podia morrer Quem que é o número dois? O bonito lá O de Cabernet da Névoa? Não, o número dois dos vilão, pô Ah, tá Ele é um cuzão mesmo Ele é o único que é cuzão Ele é o único que é o cuzão mesmo Ah, mano Eu só sou bonito, cara Isso que é foda Ele é o Cristiano Ronaldo, mano Da vida real Do anime Ele é o Cristiano Ronaldo Do Kimetsu no Yabu Então, todo mundo me odiava Porque eu era lindo É isso Todo mundo me amava demais Esse foi o meu erro Agora Ser lindo Ser lindo É... O Renan vai ficar bravo com a gente Mas eu acho que a gente pode pular O slime, né? Não, vamos ver o trailer só Quer ver o trailer? Vamos Rapidamente Caralho Caralho Toda hora eu clico Em vez de clicar em nova aba Eu clico Normal Carregando Mano, pra mim esse anime Não faz muito sentido Desculpa, Renan Você vai ficar bravo comigo Quando você ver isso depois Pode me xingar nos comentários Bom que engajas, né? O... A ideia Eu não comprei a ideia, tá ligado? Talvez, assim Eu assista sem o meu preconceito Seja legal Mas, sei lá Eu ainda tenho um preconceito, assim Que acho que vai ser, tipo Muito bobinho, às vezes E os caras, tipo Eu sei que vai ficar bem sério o anime E umas coisas assim Mas eu não compro essa ideia, tipo Do slime ficar mais forte Vai derrotar o rei demônio, provavelmente Sei lá, alguma coisa assim É... Eu sei que tem algum lance Com o dragão É, ele consumiu o dragão uma hora Ele fica, tipo, super Bem mais forte Meu irmão contou algumas coisas pra mim Até o meu irmão droppou, então Eu fiquei meio... Assim, acho que não é tão legal assim Mas, bora lá 3, 2, 1 Play Já começou como? Personagens que eu não conheço Que eu não faço ideia Uma coisa que eu sei desse anime É que Quando ele... Ele tem meio que uma... São familiares Não sei se familiares É como se fosse uma guilda Mas sempre que ele... Sempre que ele dá um nome Pra um bicho Lá pra um monstro Eles ficam mais fortes E eles ficam mais humanoides Assim, sei lá O bicho O bicho, aham Tipo, tinha os ogros E eles ficaram mais humanoides Esse aí é o... O principal O slime, é O de cabelinho azul Eu não gosto disso também Era ele um slime humano É Sabe o que que... Eu... Vou falar, peraí Mas ele tem momentos de slime ainda? Bem pouco, eu acho Tipo assim, mano Pode ter ação Pode ser muito foda Mas tipo assim Eu acho que o anime Começou com uma piada Eu acho E depois Começou a se levar a sério Tipo, acho que começou com a piada Tipo assim Vamos fazer a história do anime Que é o bagulho Tipo assim Um slime que fica muito forte Ó Vamos, vamos Aí depois Os caras perderam a mão Ah não, acho que tá ficando legal a história Vamos aprofundar umas coisas assim É Na minha cabeça é isso Desculpa aí quem discorda E quem gosta do anime, né? Mas deixa eu ver assim, ó Só pra voltar também um pouquinho aqui, ó Em Demon Slayer Eu acho que continua o mesmo estúdio Fotable E continua o mesmo diretor Então a gente espera a mesma coisa da qualidade É Os caras não vacilaram ainda, né? É, os caras não vacilaram Pelo menos com Demon Slayer, não Mas o fotebol acho que tá É, só pega um anime por ano, né? Uma coisa assim Às vezes pega dois só Tipo assim Só tem feito dois animes Um é Fate's Time Night Sempre A saga, né? Que sempre continua assim Com bem lindo também E Demon Slayer Que são tipo Os dois animes mais lindos Que saem do ano É, feito pelo mesmo estúdio É Fate não tem como, né? É Mas eu só assisti duas temporadas Eu assisti o Fate's Day Night E o Fate Zero O resto eu não consigo entender Tem Fate Grand Order Fate Não sei se Esse Fate Grand Order Já é os novos já Eu assisti Fate Unlimited Unbroken Lá Uma coisa assim Esse é bom? É Unlimited Blade Works, né? É, uma coisa assim É, é o Fate's Day Night, pô É, só que Fate's Day Night Unlimited Blade É que são dois É a mesma história Só que um universo diferente Uma parada assim Tipo E um acontece uma coisa E o outro acontece outra coisa Tipo São dois finais diferentes Mas é que Eu acho que E o Mas eu acho que O diretor E o estúdio Do Slime mudou Porque aqui não tá escrito Tipo assim O estúdio Como se fosse feito o mesmo, né? Tá com outros animes Do estúdio ali Que o O site que sempre coloca Se tipo Se fez as temporadas anteriores, né? Uma coisa assim Agora vamos para os É, já acho que é É a terceira temporada Mas são animes É Tem bastante episódio, mano As duas temporadas Então eu acho que Mais de um ano Sendo adaptado Uma coisa assim O próximo Que eu acho que é um anime novo Kamiwa Game Ne E o Teiru Que é God's Game We Play Ou God is Hungry for Games Tipo Deus que tá jogando com a gente? Sei lá, mano Não sei Esse tipo de anime não me pega muito Aqui, ó Sinopse A história acompanha feia Um jovem que é escolhido Por uma deusa iniciante Para participar do Kami Gami No Asobi Uma série de jogos criados pelos deuses Para matar o tédio Ela é uma deusa Escolhe um campeão, né Para ir lá E Lutar por eles Já clicou no link? Então 3 2 1 Play Já é o trailer de um minuto E já só tem Imagem parada Descrita No trailer Não tem nada acontecendo Na minha tela Tudo escrito em japonês Imagens aleatórias de céu Decote da menina Rosto pela metade Pra mim é o mais genérico possível Essa porra, né Sim Ah, protagonista Ah, tipo O romance do moleque Ser cabelo vermelho E ela tem um poder oculto Muito forte Tá ligado? Uma coisa assim Mano, esses animes de jogo Assim Eu não Assim, pra mim É que os caras gostam Tipo assim De botar esse bagulho De uniformezinho Pra Tipo Pegar os Pra chamar atenção Né Mas tipo O anime tem que ser muito característico Que me pegar Tipo Ser uma coisa a mais Do que ser um fator De verdade Tá ligado? Tipo Ah, não sei dizer Não sei explicar Mas agora a gente Vai passar batido legal Vai passar batido legal Mas o próximo, meus amigos Só vamos dar uma lida aqui Aqui, ó Só pra você ver O diretor do último anime De Kamil Alá Fez alguns episódios De Overlord 2 E Overlord 3 Ou seja, ele não é ruim Não é ruim Mas o estúdio é pequeno Lida em filmes Fez dois animes Que eu não conheço Ah, é? Nossa, ele é bem animado, mano É, bem animado É, do anime do Badminton, pô Deixa eu confirmar aqui Que ele, tipo assim Caralho Legal Então talvez É o mesmo estúdio Ele suorzinho Saiu da menina Quando ela muda Aham Ela tá indo pra um lado A menina joga no contrapé Aquela giradinha Meu amigo O clássico do anime, né? A pessoa, tipo Lágrima ou suor Ela sai correndo E a lágrima fica no lugar É, mas ó, falei, caralho Até hoje não assisti esse anime Não Não Eu assisti acho que um episódio Eu acho que eu assisti Tava bem feito Eu não terminei de assistir nem Raikyu, né, mano Então É, isso aí você falhou mesmo, Arjun Isso aí é uma falha do meu caráter Não posso Esse aí é só falha de caráter Realmente Não assisti Raikyu Mas olha aqui Comentário rápido O Raikyu entrou no Netflix, tá? É? Vou assistir de novo A Raikyu entrou no Netflix A primeira temporada Dublado, né? Porque deve estar dublando, né? Dublado Eu espero que saia tudo Pra eu poder assistir Porque a primeira eu assisti Só não assisti o resto Entendi É, vamos pro próximo Agora Kaiju número 8 Kaiju 8 Eu não sei como é que pronuncia em japonês Eu também não Deve ser Kaiju 8 Vamos descobrir agora Vamos descobrir agora Nossa, cara Já começou daquele jeitão já Contando o final do primeiro episódio É Mas eu tenho altas expectativas pra esse Eu acho que vai ser bom demais Uma porradinha foda E eu gosto da comédia desse anime Desse anime Porque no mangá No mangá eu dei risada, mano Imagina um anime É Mano, e sabe um negócio que eu gosto também De Kaiju 8 É que ele tem um design simples Sim Mas não é um design genérico Não, não é nada genérico Tá ligado? Sim Porque tem uns anime Que os caras querem fazer um bagulho tão diferente Que acaba ficando genérico Sim Você vê que pega o protagonista Ele já é mais velho Então ele já tem um jeitão diferente dos outros Tá ligado? É Ele já tem uma aparência mais velha Ele não é aquele moleque de cabelo castanho Tá ligado? Que é tipo todo protagonista E todo mundo é cabelo colorido Menos ele Mas eu gosto muito A única falha do Kaiju número 8 Que a gente vai assistir a primeira temporada agora Que vai ser tipo muito bom E provavelmente a gente só vai ver uma temporada Daqui uns 3 anos Porque o mangá não andou nada Depois da primeira temporada Provavelmente Desse primeiro arco Que vai adaptar aqui agora Tipo assim Kaiju tá no Acho que no capítulo Tipo 80 ainda Tá ligado? Tipo Isso aqui vai adaptar Tipo pelo menos uns 50 capítulos 60 capítulos Mano Agora ó Ponto alto do trailer Socão de Kaiju Socão de Kaiju Em 45 segundos Em 45? Você olhou? 43 Aham Mano Esse bagulho tá virando um bagulho que tá Entrou em moda né Já tinha um tempo Fazer Tinha alguns animes que faziam isso Essa animação que meio que vai perdendo a cor Vai perdendo o traço Vai ficando bem anime Vai ficando bem mangazão né Aham Fica dessaturado né Sem cor Isso é Vai pegando só um Tipo um momento de fúria né Sim Sabe quem criou isso? No anime? Posso falar? Quem que revolucionou nisso? Quem? Mop Cycle Se Mop Mop Cycle Black Clover já tinha feito antes Teu cu Nossa Mop Cycle é de antes mano Não é não Nossa eu vou pesquisar aqui pra você agora Pode olhar aí Black Clover E alguém já deve ter feito antes Black Clover também Anime Lançamento Quando que lançou? Quando que lançou? Porra Não vai me falar né É que Black Clover ficou muito tempo lançando mano Black Clover sabe o que deve ser agora? Deve estar um ano já sem lançar já né Teve Ah mano desculpa Vou falhar aqui Não vou me arrumar a temática O Black Clover foi 18 de março de 2018 O Mop Cycle O Black Clover Ah tá 3 de outubro de 2017 Viu? O Black Clover lançou 6 meses antes Ah não Pera aí o que? O Black Clover foi antes? 3 meses antes Da primeira temporada de Mop Cycle Que mentira 6 meses antes Eu só acredito vendo Aqui esse cara Eu vendo Aqui Eu vendo Não acredito É O próximo anime mano Acho que a gente pode ignorar Pra mim é completamente genérico Uniforme E é terceira temporada né Oi? Terceira temporada Não vou assistir Não vou assistir duas temporadas pra assistir esse Não quero nem ler a Sinopse amigo Sinceramente É É um tipo de anime que eu vou me batar Se passa em um mundo onde a magia não é apenas fantasia Então acabou Eu acho que Date Alive também Por mais que tá com uma capa muito bonitona Eu acho que a gente pode pular também Porque a gente não tem zero conhecimento de Date Alive né Mas é Ah é Date Alive 5? 5 é 5 temporada Eu achei que o nome era Date Alive V Não é tipo Aqui do temporada É aqui no temporada É então Ah e a Arém também Eu não gosto de Arém Tem Arém? Tá aqui no tema? Tá Ação Fantasia Arém Romance Então Aham Oh a gente vai pular todas as continuações né Esse Maô Gakui também tá na terceira temporada Só que a gente assiste mesmo Que nem Qual que é isso aqui? Que que é isso aqui? Parece o Anos Valdigordo Não é o Anos Valdigordo? O que que você tá falando? Você nunca assistiu o anime do Anos Valdigordo? Deixa eu ver se Deixa eu É o Anos Valdigordo Que é isso amigo Você tem que assistir isso aqui Que é bom demais Nossa senhora mano Mas o anime sobre o que? Eu vou ler aqui a sinopse A história acompanha o rei demônio Anos Que após vários séculos Semeando caos e destruição Decide que quer ter uma vida mais calma Na sua próxima encarnação Por conta desse desejo Ele acaba reencarnando Dois mil anos depois Junto dos seus servos Em uma escola de magia O problema no entanto É que o mundo parece ter sido distorcido E ninguém se lembra Ninguém se lembra E Anos Ninguém se lembra de Anos Eu acho né Não sei Ninguém se lembra em Anos Ou do quão poderoso ele é Tipo assim Acho que faltou um D ali né E ninguém se lembra de Anos Mas mano É muito legalzinho Você quer ver o trailer? Eu Com certeza amigo Então tá bom Bora Tem que assistir Mas é É bem bonito O anime compensa Tipo muito assim Eu vi duas temporadas Antes desse É duas temporadas Mas a primeira A primeira temporada Foi 12 episódios Eu acho E a segunda Cancelaram no meio Teve algum problema no estúdio Tem tipo Seis episódios Demorou-se Então é pouquinha coisa Mas tipo assim mano Não vai com expectativa alta Não é uma parada Que vai mudar a sua vida Não, não, não Não é uma parada que nada O bagulho é que o anime É divertido Tá ligado? É... Bem divertidinho assim E... É o anime do O personagem Overpower Não é? É Ele é Overpower Mas é muito engraçado Porque quando ele nasce Tipo assim Ele nasce de um casal normal Tá ligado? Aham Tipo a escola de magia Tá lá e tal E já com a cabeça dele De adulto já É, ué Ele é o rei demônio Tá ligado? Aham E aí eles O pai e a mãe Estão conversando assim né E eles falam Ai Como é que eu vou dar o nome O nome do meu filho Não sei o que Ai não sei o que Aí ele bebezinho Ele olha pra cara Do pai e da mãe dele E fala assim Meu nome é Anos Voldigoldo Tá ligado? Porque ele já é o deus Rei demônio E já sabe falar Boa Já sabe falar Ele lembra de tudo Ele sabe fazer tudo Ele só Vive com o pai e com a mãe dele lá Porque ele quer Tá ligado? Tipo Ele cansou de ser o rei demônio Ele quer ter uma vida pacífica Exatamente Só que daí ele começa a ver Que os caras fizeram As ratarias grandes Com ele lá Sim pessoal Porque tem o herói Que era o cara do bem Que era tipo o rival dele Aí ele fez mal Um monte de cuzão Esse cara Não Esse cara era legal Eles eram meio que amigos E rivais Tá ligado? Aham Eles não eram amigos Mas eles se respeitavam Tinha um respeito Entre eles Tá ligado? Aí ele viu que depois O cara morreu Ele se respeitou completamente O demônio Não Não O herói não Os outros caras que estavam em volta Meio que fizeram a rataria Pra ele Com o herói E pro rei demônio Tá ligado? Entendi Meio que ali Cada um ficou meio que O herói exaltado O demônio Esquecido Mais ou menos Mas eu ainda não vou te contar da história É legal Entendi Vou Vamos lá Vamos lá Um, dois, três E play Ah, mas tá bem bonitinha a animação Mediana Não Vou falar que tá bonitinho não Porque só tem imagem parada, né Até então Tchau Tchau Anas Ah, mano Infelizmente É 12 do 4 Ah, vai voltar Eu acho que eu não vou assistir a mídia Mas Eu acho que Não, eu já ia te falar agora Que eu não ia assistir Esse eu vou assistir o próximo, ó Ah, esse eu vou ter que passar Pela segunda temporada, né Que eu não tanquei O sacrifício de assistir a segunda temporada Agora vai ser Porque o Renan disse que a terceira é monstra, né Ah, só que vai sair agora? É Ah, mano A realidade, eu posso falar Tenho certeza que vai ser ele macetando ela a temporada inteira Que isso, né Mano Ele macetando quem, mano? A menina A elfa A menina A elfa Eu só assisti a primeira, amigo Você começou a segunda Comecei Você viu que ele tá broxa, tudo No final da temporada, mano Resumindo pra você Ele vai ficar com a elfa A elfa vai fazer o belunguinho dele subir Ah, é Vai ser ele macetando a elfa, véi Exatamente isso E acabou Tenho certeza disso Não vai ter nada de ação Vou ver pelo trailer agora, né Vamos ver, vamos ver Um, dois, três Vamos dar uma chance Vamos dar uma chance, com certeza É que eu falo que Mais pra frente vai ficando mais ação, né Vai deixando de ser Sexo E Vai virar ação de novo Tá ligado? É igual na vida, né, mano Depois que você passa de 17, 18 A vida vai virar mais ação Porque, tipo assim, o anime O anime tava de boa com a ação Tá ligado? E tinha uma comédia com romance ali, né Dele dando em cima da menina E do nada E umas peitola balançando É, tipo assim Tinha uma comédia em volta do E.T. ali, né E do nada parou O cara ficou broxa E, tipo, focou o anime inteiro nisso Tá ligado? Tipo, umas coisas muito bizarras Ah, é foda, né, mano Complicado Então, bora lá Um, dois, três E play Mas é um negócio bonito, né, mano Ele foi construindo essa história Pra ela fazer o pau dele subir Depois Só ela, só a escolhida Nada de novo Nesse trailer Tudo isso tá acontecendo Na segunda temporada Mas a amiga dele Alpha trocou a cor do cabelo? Trocou Não explica porquê Mas só trocou, só Isso tudo que tá mostrando aí, mano Acontece na segunda temporada Não é nenhuma imagem nova Agora sim, talvez seja Isso aí já é, já Ah, vai voltar o demônio lá Porque eles ficam juntos no deserto lá, né É Não mostro porro nenhum Eu odeio esse Ah, amigo Vou falar bem a verdade Você Pode falar Eu aceito Eu gostei um pouquinho do Parece que tá meio slice of life, tá ligado? É, não, mas fica bem slice of life Sim Sim Então, assim Eu gosto quando tem esse arco do Aham O arco de aprofundar os personagens De ele construir uma relação, tá ligado? Porque, tipo É foda quando tem muito só Pausa dramática Peraí que eu tô respondendo, Renan Ah, tá Você tá ouvindo o som aí do podcast? É, tá vendo a texta no áudio Acho que eu vou aumentar um pouquinho seu volume Ah, tá O Renan falou que ele chegou em casa e tá esquentando a janta e já vem Demorou-se Aqui, ó Tem um comentário legal aqui do Sobre a segunda temporada Que talvez me anime já, ó Mudou o diretor da primeira parte pra segunda parte Dizem que é porque o antigo estava ferrando com o projeto E vários animadores estavam saindo fora por causa dele Mas não tem como comprovar Só boato Ainda assim, pra mudar de uma parte para outra com seis meses de intervalo Algo grave deve ter ocorrido O diretor novo não é fantástico Mas é muito mais experiente que o antigo Ou seja Nesse novo trailer vai ter mudança de diretor E se você vai ver Esse da segunda temporada Pra primeira Também já tem Já mudou de diretor também Não é a mesma staff Tá ligado? Então Então tá trocando legal, né? Tá trocando legal Então tipo assim Eu senti uma diferença gigantesca na animação Até no traço de personagem Eu acho que nessa Nesse Eu acho que fazia assim Eu achei bonito agora Eu gostei dessa Sabe que eu não gosto? Eu não gosto desse coradinho na bochecha deles, tá ligado? Que teve na segunda temporada E que eles manteram Porque assim Eu falo assim Quando é criança Beleza Tá ligado? Mas quando você já é adolescente Que nem tipo assim Ali acho que ele tem já 15 pra 16 anos Eu acho Ou já tem 16 anos Eu acho que já não precisa já, né? Talvez se quiser colocar Mas é que é É um estilo meio coreano, né? É Se você quiser colocar isso nas meninas Beleza, tá ligado? Às vezes pode ser maquiagem Um jeitinho assim Mas Não sei No Eu acho que no E o nome do protagonista agora? Por quê? Né? Você lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele Rudeus Ah, é verdade Rudeus Rudeus O próximo Que é um nome gigantesco Diga-se de passagem Pelo amor de Deus Eu reencarnei como O sétimo príncipe E tenho Um Tempo perfeito Com a minha habilidade mágica Se eu traduzir certo Amigo Não sei Acho que aqui é de Vamos de next, né? Vamos de next? Se foda Vamos de next, né? Vamos só Dar uma lidinha na sinopse Só pra ver, só Por mais que parece apenas Uma criança normal O príncipe Lloyd Na verdade É a reencarnação De um poderoso mago Que lembra toda Sua vida passada Esse Ô, Munchukotensei Abriu essa porta, né? Filha da puta Tipo assim De Uma pessoa muito Como se a gente já não tivesse ICKs o suficiente É, agora Tipo é um ICKs temático Tipo pessoas A pessoa só não reencarna forte Ela se reencarna forte Ela tem toda A personalidade dela No bebê O que é pior, mano Tá ligado? É Porque você vai falar assim Mano, é um bebê Você vai às vezes Shipar ela com outra criança Mas na cabeça ali É um adulto De 49 anos Tá ligado? Que era um fracassado Na vida, é Então é isso A minha única problemática Com o Munchukotensei É isso? Eu também O meu irmão tem um argumento Muito forte Que tipo assim O caso de Munchukotensei Que existe o bagulho Hormonal Da criança de 16 anos, né? Que o adulto Às vezes também Não pode controlar Mas É uma passada de pano Bem forte esse argumento Tá ligado? É uma passada de pano Mas é um argumento Bem inteligente Mas é um argumento Biologicamente Biologicamente falando É um argumento Bem inteligente O próximo Esse aqui eu acho Que vai ser muito legal, mano Tipo de comédia Que eu acho que é comédia, né? Loser Ranger É tipo Aqui, ó Há 13 anos atrás Uma misteriosa nave Surgiu sobre o céu do Japão E trouxe junto O exército de vilões do mal Uma força poderosa Cuja principal característica É a capacidade de regeneração E imortalidade É tipo um Power Rangers, mano Vou... Cliquei no link Antes de começar Só vou ler aqui, ó Aqui, ó Diretor Fez Tiger e Bunny Não conheço E o filme de Asura Também não conheço O estúdio E All Stars Pictures Fez Ah, não fez nada legal, mano Não, que eu lembre Arknights Azur Lane Blue Archive Nada Nada, tipo Só o compositor Que é o compositor do Ororô, né? E Nobles Também falaram muito bem Desse Nobles Também Quando saiu Acho que é de uma Tatação coreana Uma coisa assim Mas bora pro trailer Bora Um, dois, três E play E aí Legal ver que é um anime Que não é de mangá da Jump, né? Você viu que já apareceu O bagulho da Kodansha Aham Não é o TV Tóquio Tô usando É que a Kodansha não é da... A Kodansha é outra empresa de animes, né? Não é a Shonen Jump Aham Assim, é de outro tipo de mangá, né? Tipo, outra revista de mangá, né? É outra revista de mangá, isso Que a Jump tem várias, né? A Jump tem pra caralho Dentro da Jump tem várias revistas Mas a Kodansha é outra empresa Que tem outras revistas Legal Saber disso É bem Power Rangers mesmo Eu gostei bastante do design, tá? Bem bonito os personagens Das fantasias, né? As fantasias Tá bem bonitão Até o protagonista Com o olhão assim Pretão Tomara que seja bem exagerado E comédia Tomara que seja bem exagerado Tipo assim Que não tem de se levar a sério Que seja pra ser Tipo É... Como é que é A palavra? Escrachado 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 Essa é a palavra Bem escrachadão Quero ver os caras fazendo pose Isso Entendeu? Mas parece que vai se levar um pouquinho a sério ali Mas vai ter a parte de escrachadas Principalmente na parte de transformar, tá ligado? Se levar um pouquinho a sério Não vejo problema Sim Só pra a história andar, né? Uma coisa assim, né? É, exatamente Porque senão... Ih, vai sair no Star Plus, hein? Legal Ah, é? Star Plus Ah, e é Semana que vem já, pô Dia 7 Muxu Kotensei vai sair na Country Roll Tava voltando aqui pra ver Ih Aqui, ó Eu tô também... Muxu Kotensei dia 8, tá? É? É, a gente não falou as datas Quando o Renan vai entrar E quando o Renan entrar A gente dá uma recapitulada, né? Sim É, só o principal, assim A gente passa... E aonde vai sair É É, só o que a gente for ver Demon Slayer aqui, ó Até então... Ah, não A gente volta depois com o Renan, né? É, a gente volta depois Mas... Esse Windbreaker Eu acho que vai ser bom Eu tô hypado com isso aqui Porque eu gosto disso Aqui, ó Nos comentários... Jovens saindo na mão Ah, que a sinopse daquele outro Do Power Rangers É bem maior A sinopse Eu só li uma parte Aqui, ó Para combater essa ameaça Um grupo de heróis Divino Rangers Foi criado Sendo alien diferente nessa batalha Entretanto, é apenas A verdade liberada para o público Já que todos os líderes do exército De vilões mal Foram derrotados No primeiro ano de combate E apenas os soldados genéricos Ficaram para trás Aceitando a função De participar de um show de batalhas Como parte de um acordo de paz Ou seja... Caralho! Vai ser, tipo... A gente... É, vai ser, tipo... Cansado desse tratamento injusto E sofrido Um dos soldados Que provavelmente é o protagonista, né? Dos soldados genéricos Decide se infiltrar na base dos Rangers Para poder se vingar E provar que ainda são um grupo De temidos vilões Mas isso será mais difícil Do que imaginado Já que existe uma organização Bem mais complexa Por trás dos heróis Que se apresentam para o público Foda Comentário Estúdio top Diretor bom Com ação Esse promete Agora já melhorou muito Para mim, Serene, tá? Sim, é Tipo assim Não é só um bagulho Tipo Power Rangers É tipo O lado do vilão Dos Power Rangers Tá ligado? E tipo Não só o vilão monstro É o vilão Tipo O que explode em faísca Sempre, né? O que explode em faísca Sempre Mas aí Então o protagonista É esse moleque De cabelo preto De cabelo preto É, ele é aquele da caveirinha Eu acho É, o da caveirinha preta Que é o de cabelo preto, né? Uhum Deve ser aquele de cabelo preto Uhum E os Rangers fodões São tipo Vermelho, azul A rosa Amarela É, todo mundo com personalidade legal Cabelo legal Umas coisinhas Moleque lá Cabelo preto Agora já Já me parece mais Interessante Sim É Agora Wind Breaker, mano Parece ser porrada foda É o arroz com feijão É o arroz com feijão É o arroz com feijão Aquele que eu gosto muito Aqui, ó Diretor Fez Ó, fez um dos Fate Fate Steinite Grande Order Estúdio Cloverworks Que não é ruim Fez Boat The Rock Fez Sonobis Que fez outros também De ação Não só esses de Sim De Dia-a-dia, né? Os caras bem raiado, né, mano? Porque, tipo assim Os caras vêm de Boat The Rock Que é um cara Um anime que Foi indicado a tudo Foi indicado a tudo, né? No prêmio lá Dos animes da Crunchyroll Sim Então, né? Eles vêm pra emplacar Talvez um segundo Grande sucesso, tá ligado? Sim Ó, staff de primeira Só É É Então, bora para o trailer Então, né? Isso aqui eu tô hypado pra ver A gente deu uma olhada da outra vez, né? Em off, assim, né? A gente deu uma olhada, é Peraí Vamos voltar lá no zero zero Voltar aqui Um, dois, três e Play Foi É, só saiu um trailer só Desde aquela época também É o mesmo trailer, eu acho O comecinho parece Eu lembro desse comecinho, eu acho Só rezar para não ter 3D Personagem andando em 3D Uma coisa assim Tem Heterofobia, né? Nos olhos Com certeza Cabelinho, né? Também diferente Cabelinho diferente Design muito legal, né, mano? O personagem, velho É, vamos ver dos outros, né? De outros, assim Mano, tem um moleque Que tem 18 anos Tem tapa-olho, mano Como é que pode ser ruim o design? 18? Não Ele deve ter 17, né? Ele tá na escola É Sempre tem um cara de cabelão Grandalhão, né? Grandalhão Valentão Poqueiro Pai, esse protagonista Tem uma cara de quem A gente vai gostar desse protagonista Olha esse moleque, velho O cara tem um tapa-olho Na escola E brinco Comprido Esse protagonista vai ser legal Porque vai ser do tipo assim Alguém vai, tipo Falar alguma coisa pra ele Vai ser, tipo Bem poucas ideias, eu acho Tipo É Tome-lhe um socaço na cara Tá ligado? E se foda Mano, o Tokyo Revengers Criou esse meta, né? Sim De jovens delinquentes Bonitos E que caem na porrada Jovens limpos Por nada Por nada Sim A Cloverworks Não é um estúdio ruim não, mano É, eu também gosto do Cloverworks Eu não lembro qual anime Eu não lembro qual anime que eles faziam Que eu assistia antigamente Ah, eles fizeram vários, mano Eu acho que Cloverworks Fez Algo Ah, eles fazem Spy vs Family, pô Fez Eu acho que é isso que eu tava lembrando Então, tipo Spy vs Family É A gente já falou sobre Avatar A série Não, mano A gente só fala de coisa boa Que isso, mano A série mó boa Não é Eu gostei, amigo Esse próximo A gente pode dar aquela pulada, né? Parece ser genérico Mas vamos só ler a sinopse Porque, mano Eu li a primeira frase Eu já achei que é o Parece que eu Eu já li essa sinopse hoje mesmo É foda, amigo Ao ser reencarnado como um aristocrata fraco Ars Lavort Logo percebeu que não havia recebido Nenhuma grande capacidade física Ou inteligência acima da média Ou seja, ele nasceu bosta Nasceu o Nasceu normal O aristocrata padrão, né? Nenhuma habilidade Sua única habilidade é Poder avaliar o potencial das pessoas Para compensar suas fraquezas Ars Que é o nome ruim de protagonista Diga-se de passagem Decide usar sua habilidade Para reunir grandes talentos promissores Para seu território Para quem sim Possa mudar sua situação Entretanto, nem tudo será tão fácil Como ele pensa É isso que eu acho que Quanto eu pensei que seria, tá? É basicamente um anime de olheiro Quer ver o trailer? Acho que vale, não vale? Vamos ver Antes de ver o trailer Vamos ver que a O diretor Fez Two Love Rule Que basicamente é Putaria Do complexo É putaria Do complexo Estúdio Modern Que não fez coisa que eu conheço Pelo menos E nem o compositor também Cubossan Também não conheço Nem nada assim não Comentários Curioso com esse O trailer tá bem feitinho até Haha O Intoxica mesmo Ou seja Seja curioso Você pode saber o que vai rolar aqui, né? Vai ter um peitão Peitão Pra todo lado É putaria Do complexo Nossa, pera aí Já deu play já? Não, ainda não Então tá, pera aí Vou voltar aqui Dois segundinhos Foi assim, foi sozinho Um, dois, três E play Vamos Nossa, eu nasci como um bebê Só imagens paradas Não teve nenhuma imaginação Nem dele mexendo as pernas Ele meta Cavaleiro Zodíaco, né? Só imagens paradas Design de personagem Normal Nada fora do normal Nossa, esse protagonista É bom que eles botam já o protagonista Não, né? Proporção muito estranha, né? Ele parece muito mais cabeçudo Que o normal É Olha essa cabeça Pelo amor de Deus Ah, mas eu não consigo assistir Um protagonista todo bonitinho assim Criancinha, tá ligado? Muxuco tem que ser diferenciado mesmo Por fazer você gostar de uma criança Que é um adulto no corpo ali, né? Ó, mas botou um drama aí agora, pô Chorando Ó Não sei se você gostou Por causa disso aí, ó O motivo do ito Alguma curiosidade que ele tá aí Ah, então ele vai ficar adulto ali, então Parece que ele tá mais maior, né? Aí, ó Aí, ó Quem que é bom de coisa aí, ó É o moleque É o Mas, cara Sinceramente Isso aqui tem muito potencial, tá? Se não for uma putaria desgraçada Eu acho que não Não parece ter putaria, não Acho que o Renan tá pronto também Demorou-se A gente vai puxar ele pra cá Aham Puxa ele aí Deixa eu ver se você pode Deixa eu ver aqui Vou fechar aqui Gênero Ação, aventura, fantasia e secreto É, não parece ter nada assim, não Então, não temos harem Não temos romance Porque a gente sabe Porque a gente sabe que o problema Não é o romance, né? O problema é que os caras Colocam romance Que, né? Deveria ser Sexo Entre Boneco 2D Perto O que o Renan falou Tá abrindo Diz que pode Vou pôr ele aqui Como é que adiciona? É putaria do complexo Do complexo Eu acho que não vai ter nada de putaria Nesse, não? Eu acho que Eu só acho que vai ser, tipo Um anime que parece ter uma boa ideia Mas não foi bem feito Sei lá Não tem nada a mais Que me chame a atenção nisso Tipo Além de que Ele Porque o cara tenta fazer um diferencial, né? Ele falou assim Ah, o Alcatraz não vai ser foda nesse Mas ele vai ter um poder de avaliar as pessoas fodas Ou seja, ele vai estar sempre rodeado de pessoas fortes Algo assim, né? Mas aí é que tá aí Ele pode estar Ele pode estar Oxi Argeu? Morreu Morreu Problemas técnicos, gente Gabriel, mano Tá mandando chat Tem que acertar a outra call Ô, louco, tio Você não fala essas coisas Eu não sei, ó Auba Peraí que eu tenho que configurar aqui Voltei Perdão, amigo É porque aparentemente o discó... Não, é porque eu ia adicionar o Renan na nossa call, tá ligado? Ah, tá Só que aparentemente não dá pra você adicionar alguém numa call que já existe Entendi Você tem que meio que criar outra Como é que eu... Ah, tá Aí voltou Sua imagenzinha O Renan vai entrar com câmera? Alô, Renan? Boa noite Amigo Amigo, eu estou sem câmera Não, demorou Não, não tem problema Se você tivesse câmera Eu ia configurar aqui pra você ter um... Uma imagenzinha aqui, um quadradinho A gente fica... A gente fica só com a sua... Opinion É... Vamos resumir? Vamos resumir? Vamos recapitular agora que o Renan voltou? Recapitular agora que o Renan voltou? Renan, vou te mandar o link aqui no WhatsApp Ele tá no... Que é o link do Intoxi Anime Que ele postou todos os animes que vai estar tendo É, ele fez o Guia da Temporada O Guia da Temporada E a gente tá acompanhando por aqui Certo A gente já viu alguns Né? Já vimos Kimetsu Noiaba É, rapaziada Também pra quem tá entrando aí, ó Que eu vi que tem seis pessoas ao vivo Já se inscreve já Já compartilha pro seu amigo Fala assim, ó, rapaziada Deixa o like Não sabe qual anime é essa próxima temporada? Ó, veio aqui, ó Eu sei que é um episódiozinho grande A gente vai dar umas duas horas de episódio Porque são cinquenta, lembra? A gente viu dez Até agora Mas... É, mas eu acho que mais lá pra baixo Vai dar pra guimar vários, né? A gente vai começar a pular pra caralho Mas... É... É... Compartilha aí Fala pra... Manda pro seu amigo E a gente vai lá E você se decide qual anime Você quer assistir essa temporada Exatamente É... Aí a gente já viu Kimetsu O Slime É, a gente assistiu A gente... Vogo Goat É, então Amigo, eu não sei, né? Não, nem aqui pra espalhar a palavra do Slime, tá? Isso é bom dia Você quer rever o trailer do Slime? Que eu sei que você gosta muito Eu veria, com certeza Então vamos rever por você Só por você, Renan Você quer abrir o site? Tá no site aqui Só preciso abrir o trailer aqui Aí Pronto Pera aí Também eu tô botando o vídeo aqui Todo mundo com o vídeo pronto? Sim Um, dois, três e play É bom que o Renan dá um panorama pra nós também, né? Boa Porque até então a gente só viu o personagem que a gente não conhece, né? É Mas eu gostei do design desses caras de chifre aí, ó Então, esses caras aí eram outros animais Que foram... Que no Tensei tem uma configuração assim Quando uma pessoa ou um bicho, qualquer coisa mais forte que você Ele te dá um nome Você ganha, tipo Uma parte da mana dele, tá ligado? Uhum Então, o Rimura, que é esse de cabelinho azul O Slime? Isso, ele é o Slime O Slime, né? O nome dele é Rimuru Ele... O nome dele é Slime pra sempre O nome dele é Rimuru, pô Respeito Respeitar, tá? O Vugo Slime Ele... Aí eles ficam mais fortes Esse bicho aí era orc E aí ele deu um nome pros bichos E eles viraram Oni, tá ligado? E aí vai Caralho, eles eram orc verdes virados esses bichos aí? Era um orc meio... Meio humanizado Entendi Daquele jeitão que só anime faz Aí eles viraram meio... Aqui eles viraram meio tipo o time dele Eles são companheiros? É, porque acontecem umas tretas Na primeira temporada lá E aí é aquele negócio O inimigo do meu inimigo é meu amigo Ah, entendi E aí eles meio que... Depois disso Meio que decidem servir o Rimuru Tá ligado? E aí esses caras ali O cara de cabelo vermelho e tal Ele é um general lá Das tropas do Rimuru E é isso Basicamente, resumindo, é isso Cara E o Rimuru Todo bicho que ele consome Ele... Absorve a força As habilidades As habilidades e a força Então, é muito da hora, cara E essa mulher que apareceu ali É tipo uma religião que tem aí Que é meio que os monstros são... São do demônio, tá ligado? Basicamente Aí vai ter uma guerra E aí essa mulher aí Eles são meio... Dá uma treta violenta lá e tal Da hora Você já leu o mangá já? Ou não? Você só acompanha esse programa de anime só Eu vi só umas partes do mangá só Não vi Ah tá, demorou Nossa, pra saber se eu vi Comentários do Intoxi Anime Nada Nada Aí esse Gods Game We Play Aí a gente givou completamente Porque, né? É bem genérico Foda-se Agora teve... Kaiju 8 Vocês perceberam que agora Esse tal método de Light Novel, tá ligado? Sim Eles tão trazendo bastante É, eu acho que também de uma época Tipo assim, tá acabando o mangá também, né? Mas chega num bom momento, sim Até que os caras começaram a adaptar muito Agora também tá tendo bastante Também é Mão A, né? Serão adaptados Mão A, é É, é verdade Eu acho que vai começar cada vez mais, mano Mão A, Webtoon, tá ligado? Isso Esses Webtoons também É, você vai pegar One Punch Man É, você vai pegar o Webtoon Que depois virou mangá É, exatamente Acompanho muito Vejo até o mangá às vezes Vejo... Às vezes não Vejo... Tô acompanhando bem o mangá De One Punch Man? Muito fã Sou muito fã One Punch Man é bom Eu também tenho acompanhado Mas... Eu gosto muito E vai sair a terceira agora, né? Vai Vai Voltou pro estúdio top lá Não voltou Não voltou Continua no mesmo da segunda É o JC Staff Não, ele tinha trocado? Não, não trocou Mas se continuou no mesmo da segunda Por que que demorou três anos? Cinco anos? Sei lá quanto é o pai Até onde eu vi Tinha dado treta, né? Deu uma treta violenta E agora eles vão sair desse estúdio Que tava na segunda Pra voltar pro primeiro Mas... Ah, eu não sei Eu não tava sabendo, então Eu acho que é posso confirmar Pelo que eu vi vídeos assim Tipo, e pessoas reclamando de páginas De Instagram assim Falando que tipo Tentaram, 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 tentaram E voltaram pra mesma Que era a segunda temporada, tá ligado? Talvez mudou o diretor Talvez mudou o diretor Mas o estúdio continua o mesmo É Olha Voltando aqui do Kaiju 8 Agora que eu vi Que eu não tinha visto antes O estúdio é bom? O estúdio G? Eu não tinha visto isso É, então O estúdio G é um estúdio bom, mano Fez Ghost in Shell E Psycho Pass Basicamente eu gosto dos dois animes Sim E é bem na temática, né, mano? A galera que gosta de fazer Esse bagulho meio futurista Tipo, uma coisinha Você chegou a ver o trailer, Renan? Não Fiquei aqui agora Então põe aí pra gente ver de novo rapidamente É um trailerzinho de um minuto Então de boa Agora que eu vou soltar aí No três, então? No três Um, dois, três Você não sabe nada sobre isso aqui, Renan? Nunca vi, mano Então vamos pegar a sua opinião Quer dizer, a sua opinião pode ser É diferente da nossa É, aqui a gente já leu uma gaga Porque a gente já tá hypado, né? É Caralho Essa cena é foda Eu lembro dessa cena Essa cena é foda No mangá É tipo, bem o ápice, tá ligado? Na verdade Os caras pegaram bem esse momento chave Assim, pra colocar no trailer Estava comentando com o Gabriel, Renan? Não sei se você concorda Mas eles fizeram um design de personagem Que ele não é muito espalhafatoso Mas ele também não é genérico, tá ligado? É um design simples Mas é bem Bem marcante, assim, tá ligado? Tipo assim, os personagens são Mas parece legal Mas sendo que no mangá lá Tem umas cenas que, mano Eu confundo umas quatro pessoas, tá? Tipo assim Eu confundo duas pessoas de um lado E duas pessoas de outro Tipo assim, os dois de cabelo branco Às vezes eu confundo Os dois de cabelo preto Às vezes eu confundo Que tem dois caras, tipo assim Às vezes, tipo assim Talvez pelo mangá são parecidos Mas pelo design do anime Fica diferente Porque o design do anime É um pouco diferente do... Do mangá, né? O design de personagens É Uma coisa que eu já gostei de cara É o cara ter controle Da transformação dele, aparentemente Eu acho que muitos animes Ficam presos nesse negócio Do cara precisar A primeira temporada inteira O cara controlar A nova transformação dele É, não Isso já tem, isso já Tipo assim Ele vai ficando mais forte, né? Ele vai ficando mais forte ao longo, né? Porque ele vai, tipo Se acostumando, né? Mas é bem louco Sim, porque ele já começa Mas então Tipo A história desse bagulho É basicamente o quê? Tem o Japão E tem os kaiju, né? Tipo os Godzilla Os bichos assim Que vai atacar E aí Essa vibe meio cyberpunk Meio Godzilla Meio Godzilla, é E aí o que acontece, mano? O moleque Ele não entra, né? Pro... Pro... Pra equipe lá, né? É, tipo assim Tipo ele é reprovado várias vezes, né? Você tem um traje, né? Que você vai ter a arma Essas coisas assim E ele tem, tipo, 0% Ele faz todo ano O teste Ele dá 0% Aí ele meio que faz parte da equipe de limpeza Tá ligado? Depois que o pessoal mata o monstro Que ele entra E vai limpar, assim Só que aí Acho que teve algum dia Que teve um kaiju Que dá alguma merda lá E ele se machuca Aí ele vai pro hospital Tá ligado? Ele com o amigo dele Mas o amigo dele é da tropa mesmo O amigo dele passou pra tropa Aí ele pega, assim Tá no hospital lá Chega o bicho Entra na boca dele Que é o que é a primeira cena do trailer lá E ele se transforma nesse bichão Não explicou Da onde que é esse bicho Ele só consegue se transformar em kaiju E, tipo, pelo que dá a entender É aquele bichinho que entra na boca dele, né? É Pelo que dá a entender também Os kaijus humanoides, né? São os mais fortes, assim São os numerados, assim Às vezes tem alguns numerados Que são mais monstruosos, não, né? Mas, tipo, você vai ver que todos os humanoides Que vão aparecer lá na frente São, tipo, muito fortes do que o normal Que aí chega a ser os numerados E ele fica sendo conhecido como o kaiju número oito, né? É, porque ele é o de número oito Que apareceu, assim Que apareceu Porque no começo o pessoal acha que ele é meio que vilão, né? Vai ter toda essa treta, assim De ele esconder a... E ele demonstrar que ele vai ser um aliado É, até... É isso Lá na frente que ele vai conseguir demonstrar Umas coisas assim Que é do bem Legal, mano Tudo Vai aparecer Interessante Com certeza eu me hype Tem tudo que eu gosto Poderzinho Tem tudo que eu gosto Poderzinho Lutinha Tem uma comediazinha legal Tem comédia E vai ter um pequeno romancezinho também Que é ele tem um chipzinho na... Na menina lá Sabe o que apareceu no outdoor De cabelo preto e máscara? Uma hora Então, tipo, ele meio que era... Eles eram amigos de infância Eles decidiram que eles iam entrar na tropa, né? Pra poder matar kaiju Só que... É que a família deles morre, né? Do acionamento e a família dos dois morrem Isso Isso aí é tipo os 30 primeiros segundos do episódio A família deles morrendo E eles vão voltar grande Tentando, é Aí... Eles prometem que eles vão entrar na tropa Só que, tipo assim, ele reprova E ela passa E ela é tipo uma gênia Do bagulho da tropa, tá ligado? Tipo assim Ela tem uma das maiores porcentagens De sincronia lá do bagulho E é foda Com o traje, é E ela é tipo... Todo mundo quer ser igual ela E lembra muito O Círculo de Fogo, tá ligado? Aquele filme Sim O estilão dos kaijus O estilão dos kaijus O negócio de você ter que sincronizar com o robô Você sincroniza com o traje Sincroniza no robô Então assim... Mano, pra mim isso aqui é O puro suco do entretenimento Aquele animizinho Pra você assistir gostosinho Jantando, tá ligado? Bota o episódiozinho Segura o pratinho assim, ó Ó, o pratinho aqui, ó E ó, Lau Lau Comendo, assistindo E bom demais É... Os próximos a gente pulou Os próximos aqui a gente pulou Esse Marroca Date Alive Só se você assistiu algum desses, né? A gente parou no quê? A gente parou no quê, Renan? Ah, mano É o homem que faz as coisas por amor, né, mano? Cara, mano Um bano esbordigudo E ó, eu vou falar um negócio pra você Ô, Gabriel Oi Eu insisti pro Argel assistir esse anime, viu, mano? Não, nem foi tanto assim O Renan, eu acho que ele tem um gosto de anime duvidoso, mano O cara é mó fã do slime Ele é fã desse anime, tá ligado? Não, mas o ano esbordigudo é bom demais Ô, que isso Eu falei pro Argel, mano Ah, bicho Que você vai curtir o Argel Mano, perou uns dias, mano O dia que ele assistiu a primeira vez No outro dia ele estava no Discord falando o quê? Que era muito bom E tá E todo mundo assistiu E todo mundo assistiu Mas olha que a segunda temporada Teve um BO, não teve? Ela parou no meio Não teve um negócio assim Teve Eu nem acompanhei direito na segunda temporada É, eu também não Mas Tô arrepado pra terceira Olha, o estúdio não é ruim não Silverlink Feito Steinite Feito Steinite não Feito Um dos feitos, né? É Que não é ruim Esse Cavalry Eu acho que esse nome não é meio esquisito É, eu também já vi alguma coisa sobre E o compositor também é bom E mano, o diretor É o diretor de Kenji no Mago Que o Renan aí é o maior defensor de Kenji no Mago Eu gosto demais, mano Na moral Gosto demais de Kenji no Mago Sem comentários Pena que não teve Não teve Não sei como não Não teve Na época O bagulho foi maior hype Na época o bagulho foi maior hype Eu não sei Deve ter dado alguma treta, né? Mas esses caras vivem brigando, né? É Mano, a vida do animador é complicada, né? É Esse cara ganha um Mas era um anime com potencial muito bom Meio ponto que Gostava demais o que o personagem fez De não ficar enrolando algumas coisas, tá ligado? Tipo, às vezes tem aquela Aquele trama De ficar É Dias, né? Vários episódios do De um chorinho De um relacionamento dele Não, mano Ele casou com a mulher logo no começo já Já foi de um casamento já Já falou É você mesmo E não tem essa Não precisa de mais ninguém E boa E boa Depois do Anos Vô de Gordo, Renan Aqui tem um que você é muito fã também Eu givei a segunda temporada E eu acho que eu vou ter que assistir Porque a terceira eu vi o trailer É continuação direta Mano Entendeu? Eu Tipo assim Eu acho que essa segunda temporada Deixou muito a desejar, né? Podia ter mais ação Mas será que pela primeira A gente não botou muito Expectativa lá no alto? Você não sabe por quê? Porque a primeira foi muito legal Eu achei tipo assim Ah, mano Ele vai chegar na escola Vai ter tipo Vários Outros adultos Outras pessoas que sabem magia, né? Pode ter vários Confrontos ali, né? De magia Tipo Às vezes até com o professor Se foda Tipo assim Um moleque é um gênio Que nem ele é foda pra caralho Um professor pegou birra com ele E quer tipo Sei lá Humilhar ele Ele vai lá E ele humilha o professor Uma coisa assim Eu quero ver ele Sabe quem faz isso? Anos Vô de Gordo O cara tenta humilhar ele Tenta humilhar ele Ele vai lá e humilha o cara Aí Mas assim Eu gostei dessa temporada, né? O moleque perdeu o cabaço É um momento histórico Na vida de qualquer homem Eu estou aqui com o meu pano na mão Eu acho Que O Caramba Como que é o nome do Do Rudeus Rudeus Isso Rudeus Ele 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 foi Ele virou um personagem Super overpower Sim E eu acho que Depois que eu assisti Mob Eu tive O que acontece? Eu tive o olhar Pra ver um personagem Que precisa Da personalidade dele Ser construída E a personalidade Do Rudeus Não condiz Com quem ele era Na outra vida Aham Então eu acho Que a segunda temporada Serviu Pra fazer Né? Esse link De transformar A personalidade dele Em quem ele Vai ser nesse mundo Tá ligado? Mas como você Viu o Rudeus? Essa é a pergunta O Renan agora Ele teve um argumento Forte aqui Tá Você vê o Rudeus Como Era muito foda Era tipo Uma criança Tá ligado? E o O cara Que era O cara Que ele era Antes Era um Merda Ele era um Fudido Mano Saiu de casa Lá Os caras Entravam No quarto Mas você Separa os dois Essa é a pergunta Ou você Os dois São a mesma Pessoa Era pra ser A mesma Pessoa E aí Até então O anime Não tinha construído Isso E desde que Chegou a segunda Temporada O anime Usou Pra construir Uma nova Personalidade dele Aí o cara Teve a primeira Desenção amorosa Dele Entregado? Ele nem chegou A viver isso Exatamente E aí Ele tava Meio que Caminhando Pra ser igual O pai dele O pai dele Da segunda Vida dele Que é o cara Que pegava Todo mundo O Paul O Paul pegava Todo mundo Ele vai ser Ele pegava Até empregado Na verdade Ele pegava Aquela Que tinha O rabo Aquela mulher Ela esqueceu O nome dela A mulher Meio leão Nossa Mas Eu também Pegaria muito Eu acho Que o Rudeus Pra quem ele foi Na última vida A gente sabe Que um cara Que do jeito dele Provavelmente A primeira demonstração De afeto Que ele tivesse Ele ia ser Meio Ele ia ser Meio gato Então Ele se transformar Nessa outra vida Assim Esse cara Igual o Paul Eu acho Que não caberia Então agora Ele viu Que ele é um Dos últimos Comânticos Ele precisa disso Ele precisa Gostar da pessoa Pra ele funcionar Então O Rudeus Gosta de muita gente Porque pelo spoiler Que eu sei O Rudeus Vai passar Vara Em todos Os interesses Românticos Dele Mas Aí acabou O argumento Não Existe Tem até uma sexualidade Pra isso É tipo Uma pessoa Que precisa Ter um Asexual Não Intersexual Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Enfim Eu acho Que ele precisa Ele não é o que ele Cade Conheceu amanhã No bar E já vai dormir Eu preciso Só com uma ideia Traga ver Camino Vale a pena Vale o investimento Então eu acho Justo Essa construção De personagem Demorou Eu vou tentar Assistir a segunda temporada Teve dubladinho Acho que tem Tem dubladinho Tá dubladinho Agora vai acabar Vai acabar os animes Que a gente está assistindo Isso Dá pra você pegar Tem uma semana Pra você assistir Eu quero alterar Muitas coisas Que você fizer Pro último momento É então Hoje eu não sei Se vai ter ranking Mas no próximo Dá pra gente fazer Um ranking Né Sim O próximo episódio Vai ser assim Já vai ter assistido Três episódios E vai falar Assim sobre Vai fazer outra Cheerlist Né Outra Cheerlist É A gente pode começar A fazer a Cheerlist Da temporada Passada Acertar ela Né O começo Pegada antiga Tipo a primeira Que a gente fez Consertar ela Tipo uma coisa assim Com certeza É Eu acho que seria legal É tem vários Que eu dropei Eu também Dropei vários Vários não Dropei alguns Mas eu também Desceria alguns Modificaria alguma Coisinha aqui e ali Com certeza Com toda certeza O próximo anime A gente Nem quis olhar Ninguém vai assistir Sete Pecados Capitais É Sete Pecados Capitais É os filhos deles É os filhos deles Não Não é não Não é outro anime Não é Nossa Não é muito Parece Parece Esse moleque parece Se fosse loiro Eu acreditava Tá ligado Esse do Sete Pecados Capitais Já saiu Já Se alguém teve coragem Eu não assisti Mas esse aqui Vai ser bem legal Esse do Power Rangers Parece ser legal Go Go Loser Ranger Vai sair no Star Plus O Star Plus Tá pegando uns animes Diferentes Tá pegando uns animes Que tem Que tem Tipo assim Tem potencial Tem potencial Tá ligado É Menos a Shura A Shura Que saiu essa temporada A Shura é horrível Lembra aquele que eu botei na lista Você falou que era muito ruim Eu nem É Nem assisti Nem pá A Star Plus Errou a mão nesse Vou ler esse nó Pra vocês de novo Há 13 anos atrás Uma misteriosa nave Surgiu sobre o céu Do Japão E trouxe junto O Exército de Vilões do Mal Uma força poderosa Cuja a principal característica É a capacidade de regeneração E imortalidade Para combater essa ameaça Um grupo de heróis Conhecidos como Divine Dragons Rangers Foi criado Sendo a linha de frente Nessa batalha Que dura por anos Entretanto Essa é apenas a verdade Liberada para o público Já que todos os líderes Do Exército de Vilões do Mal Foram derrotados No primeiro ano de combate E apenas os soldados Genéricos Ficaram Para trás Aceitando a função De participarem De um show De batalhas Como parte De um acordo De paz Cansados Desse tratamento Injusto E sofrido Um dos soldados Genéricos Decide se infiltrar Na base Dos Rangers Para poder se vingar E provar Que ainda são Um grupo Temido de vilões Mas isso Será mais difícil Do que imaginado Já que existe Uma organização Bem mais complexa Por trás dos heróis Que se apresentam Para o público Uma vibe Meio The Boys Meio The Boys É Tipo assim Vai ser o O moleque Ele é tipo Aquele que apanhava O bostinha Do Power Rangers Que sempre explodiu Em faísca Exatamente esse Mas eu fiquei curioso Eu fiquei curioso Para esse Acho que vai ser Essa temática Dos heróis Existe um livro De um psicólogo Eu não lembro agora Hoje é muito estudado É a mesma premissa Do The Boys Que um cara fala Como que se fosse Como que seria Os heróis Na vida real Porque Não tem como né O poder lhe corrompe Tá ligado E a gente vê Vários ditadores Que tomaram o poder Eles acabaram Fazendo O rolê Ficar ruim Por que? Porque o poder corrompe E isso É uma temática Tá ligado Que eu acho Que nos animes Ainda não foi muito Bem explorada O The Boys Explora muito bem Explora muito bem Explora muito bem Tá ligado? Porque daí vai dar Para ver também Que aparentemente Quando a gente Viu o trailer Eu vi com um olhar Depois que a gente Terminou de ler a sinopse E eu estou Relembrando o trailer É Parece que é outra coisa Eu acho que até cabe A gente assistir de novo Tá ligado? Vamos, vamos, vamos Vamos? Vamos Porque mano Eu acho que A gente vendo Com esses outros olhos Você dá para ver Que os caras Os Rangers Eles são os caras legais Mas que talvez Não sejam tão legais Assim, tá ligado? Com certeza Mano, aquele cara Vermelho Com certeza Ele tem um quezinho De Homelander Não é possível Vai, tá junto Com o vídeo aberto Todo mundo no 0-0 1, 2, 3 E play Play Aí ó Esse aí deve ser O nosso protagonista É, o protagonista Nossa, esse vermelho É muito Homelander Ele vai ser humilhado Mas você viu o jeito Que eles já apareceram Agora eu já vejo Eles com um ar Mais de vilão Tá ligado? É É, a gente sabendo Já parece que sim É Olha lá Os caras tacando Latinha neles Eles Se fodendo ali Pra caralho E pelo que falou Né Tipo assim Eles vão ter Uma regeneração Muito foda Ou seja Eles vão meio que Tipo Se fuder Todo episódio Perder braço Perder perna Eu acho que é Uma boa Boa resposta Tipo Ah, o cara é fraco Como é que ele não morre Nessa situação O cara não morre Porque ele não morre Essa risada já mudou Completamente Já né Essa risada já mudou Completamente Olha o olhar Desse filho da puta Mas como que os caras Faz Eu quero ver Qual que vai ser O que que eles vão usar Pra ter essas batalhas Na arena Tá ligado? É Qual que vai ser a desculpa Que eles vão usar Porque tem que ser Uma boa desculpa É Ih, olha lá Eles tem um confronto Direto ali né É E o moleque Já sem o braço já Já sem o braço Ele tá sem o braço Em vários momentos É É Mas cara Eu já Esse anime agora Eu já hypei muito mais Tá ligado? É Já hypei bem mais Eu também hypei Eu acho que vai ser muito bom Bem bonito o design De personagem Tá bem legal Tá ligado? Falaram que o estúdio é top E o diretor Bom com a ação Esse promete Comentários do Intoxy O próximo Também parece ser bom Vamos ver o trailer Que é o Wind Breaker Wind Breaker Será que vai ser o Da porrada É o Botigiri É o Botigiri É o Botigiri É o Botigiri Porque eu fiquei Enter desse anime Meus amigos Não cabe aqui Duas horas de programa Pra me falar Falar de Botigiri? Eu gosto de Botigiri Eu também gosto de Botigiri E Botigiri Tá bom demais Tá bom Tá muito bom É impossível É impossível Só o protagonista Que é meio bosta O protagonista é bosta E meio né Ele é um bosta Eu só assisto o anime Por causa do amigo dele Lá Do Matakara É mais fácil Dividir por zero Do que se o Botigiri Ter ficado bom Mas tudo bem Continua Vamos o Wind Breaker Então Vamos Solta o play 1, 2, 3 E play Protagonista bonito Vai aparecer O protagonista Ele é o do Boku no Hiro lá Algum nome dele mesmo? Todoroki Todoroki é Mas eu gosto muito Desse tipo de anime Que faz Os personagens Como se eles fossem Jojus Tá ligado? O usuário de stand Pode ser qualquer um Aí você vê O usuário de stand Mano Você tem certeza Que é aquele cara Tá ligado? Quem será Que é o delinquente? O delinquente Brigão Tem o grandalhão Roqueiro Cabeludo Renan Olha esse cara Que vai aparecer agora Mano Você falar pra mim Que tem que comerciar MC ruim Você tá maluco? Esse é o chefão Esse aí O cara simplesmente Tá usando o tapa-olho Na escola Na escola Adolescente Adolescente Mano É aquela historinha Simples O moleque Que vai ter que chegar E subir na hierarquia Dos bandindinhos Ele vai ter que sair Na mão E mostrar que ele é bom De porrada E é tudo É tudo do primeiro ano Na verdade Você vai ver Todo mundo tem 15 anos Tem 15 anos Tá ligado? O personagem Cabelo Rosso Que tem absolutamente Todos Eu já vi Aquele personagem Lá em outro anime Quando ele era Fazer outro papel É Esse ator O mesmo ator Foda O mesmo ator Esse do tapa-olho Ele deve ter Alguma família Que faz uma arte marcial Alguma coisa Para explicar Esse estilo dele Ele é um cara Que é super preparado Ele sabe Prever os movimentos Da pessoa A pessoa vai dar um soco Ele sabe De onde vai vir Um soco E vai desvir Esse cara Que é muito esperto Mas eu tô hypado Parece ser bom também A açãozinha boa Tá ligado? Tô bem hypadinho Crunchyroll Crunchyroll Se o protagonista Não for igual Do Bouty Gori Tá tudo bem Não vai ser Não vai ser Ele já parece Aquele cara Que tipo sim Um cara olhou torto Pra ele e falou assim Irmão Tá me tirando E já chamou A gente parou aqui Perdeu o cu Na minha cara Perdeu o cu Na minha cara A gente parou aqui Renan É o próximo A gente pulou Cara Não pulou Não pulou não Ah é verdade Esse aqui Que eu ia chegar Que eu queria a sua opinião Sobre esse anime Que na minha opinião Ele tem muito potencial De ser um bom anime Se ele trabalhar Do jeito certo Porque Olha pra você ver O cara Ele renasce Como um aristocrata Né? Que ele vai ter que viver Numa família lá Super poderosa Cuidar de terreno Assim Ter a área dele lá E tal Só que ele Ele não é inteligente Pra ser um mago foda E ele não é forte Pra ser um lutador foda O poder dele É enxergar o potencial Nas pessoas Tá ligado? Isso aqui Isso aqui pra mim É um Tipo um FIFA manager Tá ligado? Exatamente E ele vai ter que fazer o que? Ele vai ter que montar Uma equipe forte Pra trabalhar pra ele No terreno dele Mano Então vamos supor assim A gente vai literalmente Assistir um anime Do Pablo Marçal Que ele vai ter que Do Pepe Guardiola Do Pepe Guardiola Ele vai ter que mudar O mindset das pessoas Então Mas Não, mas Sem piadas A parte agora Eu acho que vai ser interessante Porque tipo Você vê que ele é um bosta Mas se ele consegue Enxergar o potencial Nas pessoas Ele vai ter que cativar elas De uma maneira Acreditarem nelas E elas se enxergarem Do jeito que Ele enxerga elas Tá ligado? É A questão é Como eles vão fazer esse link Como eles vão fazer esse link Se eles trabalharem isso legal E fazer isso de uma maneira Interessante Pô, pode ser um bagulho Muito da hora de assistir Tá ligado? Sim Eu acho que ter uma ideia boa Se quiser sim Eu acho que o trailer Não compensa assistir desse Porque não acontece Muita coisa No trailer não acontece nada E o personagem é cabeçudo Só isso Só que é o destaque Mas esse dá pra Dá pra dar uma chance Vai sair no Crunchyroll Então dá pra assistir Os três episódios Pra ver É O próximo eu acho que a gente pode Pular É Isso aqui é safadeza Purinha Só pela imagem Aqui Romance Esse romance Não tem nada de romance É só Putaria do complexo Putaria do complexo Aqui ó Em outro mundo Com level 2 E poderes no super cheat Ou seja Ele super roubado Ah E você pode ler aqui Os comentários do Intox Meu xodó Adoro mangá Então você já sabe O casual principal É legal demais E avança Que é uma beleza O romance deles Imagina um Shin Na cama Que eu não sei Que anime que é esse Completamente super power Define bem isso aqui Nada de harem Staff é mediano Mas os designers Ficaram bem bonitinhos Não é super exigente Deve ficar legal O compositor é top Só a dubladora Da Garota Lobo Que ficou estranha A staff desse Aqui ó JC Staff Ou estúdio né Fez o Unpuntman 2 Desse quem? Dessa menina É Ou seja Já não é muita coisa boa não É Vamos para o próximo Unnamed memory Vai ser na control wall Não gostei Da sinopse Ah, você vai sinopse agora? Acabei de ler A história acompanha Oscar Um príncipe que vem De uma linhagem amaldiçoada Da qual já não pode gerar crianças Que não seja com uma parceira Com forte resistência mágica Ah, meu Deus Ixi Podemos A produção bem mais ou menos O padrão é o estúdio Mas a história parece legal Claro que a história parece legal Né, Tox? Porque os caras É tipo aquele do Tipo aquele dos anéis Dessa temporada Tá ligado? O senhor dos anéis Que o cara literalmente Tem que ir conquistando O anel das meninas Na moral Isso aqui é Giva totalmente Sem muitas opções Porque eu gostaria de Bruxa amada É bagulho aleatório Pensei que ia ter uma coisa a mais Esse que o pessoal falou bem desse Viral hit É de mão a É de mão a E você viu o compositor dele Que é o Compositorzinho de Toxigol E vilã de saga, tá? Então Aqui é Agora já me hypei aqui É, mas falaram que o estúdio Eu não conheço não Nem esses dois animes Eu Nem os Diretor Eu tô sentindo que vai entrar um meta Agora desse bagulho de Mão a? Não, de De Anime de porrada Delinquente, tá ligado? Essas paradas, tá vendo? Vai voltar à moda É, mano Tóquio Revengers Abriu essa porta Os anos 90 foi bem forte, né? Esse bagulho E agora parece que tá voltando Bac é isso Aqui, Bac escalonou, né? É, não Bac não tem Os caras saíram de delinquentes Para fisiculturistas Caíram na porrada Antes era só delinquentes na escola, né? O Bac é tipo Delinquentes mundiais Ele fala assim, mano Ninguém consegue sair no soco comigo O que eu faço? Como no restaurante Não pago O que eu faço? A polícia vem Eu mato todos os policiais no soco Quebra a cadeia E só vai fora, tá ligado? É literalmente isso Voltando pro Viral Hit O tanque fica com medo do pai dele É Voltando pro Viral Hit Ó, a sinopse Um estudante magrelo Do ensino médio Robin Yu É o último cara Que você esperaria estrelar Em um canal Do NewTube Que gira em torno de lutas Depois de seguir Alguns conselhos De um misterioso canal De NewTube Robin logo Está nocauteando Caras mais fortes Do que ele E arrecadando mais dinheiro Do que jamais Poderia estar sonhando Ou seja Não sabemos Se ele vai ser realmente forte Ou se ele vai meter um migué Da ilusão ali Se vai ser tudo encenado Pro YouTube E umas coisinhas assim Então não sabemos A real história ali Mas parece ser legal Eu particularmente Não gosto Do design Dos personagens Eu vi Acho que um pedacinho Do trailer Antes Antes de decidir Fazer esse episódio E eu acho Que achei bem A gente pode reagir agora Mas vamos ver Um comentário antes Pena que caiu Em uma staff Meia boca Porque isso poderia ser Um hit fácil Hit fácil Essa piada foi boa Na mão Na mãe? Que isso hein Tox? De uma staff é foda É por ação E um cara fraco Ficando forte Por esforço E um professor Com cabeça de pássaro Lembrando que Cabeça de pássaro Tá hypado Que o Xang Lá trouxe Muito bom Vamos pro trailer Um minutinho e meio Vamos pro trailer Chama Um Todo mundo Com o player aberto? Sim Um, dois, três E play Play O anime já começa Com uma porrada Na cabeça Cabeça de galo Foda Literalmente Na cabeça de galo Cabeça de galo Vocês lembram que Tem um mangá de galo? Mangá de galo Roaster fighter E o galo Come todas as galinhas Maravilhoso Ah mano Até que tá bonitinho Não tá É que o design Do personagem principal Tá meio bosta É Que isso moleque É um frango mesmo O professor dele O professor dele É muito foda Ó Mas acho que Esse vai ser aquele anime Que vai ter tipo assim Não vai ser lutas fodas Vai ser aquelas lutas feias Tá ligado? Dos caras caírem no chão Assim Tipo E umas coisas assim Pelo menos num começo Da hora que ele tá fazendo Aula de luta E a D Tá ligado? Ele viu o cara Pelo menos E vai fazendo Porque esse moleque Vai ficar bonito Na segunda temporada Não tá escrito Ah De ficar fortão Né E aí ele vai ficar Vai meter um corte de cabelo Corte meio arrepiado Aí ó No final da temporada E ele já tá mais bonitinho Tá bem feio Mas eu não gosto desse aqui Ó Não sei se congelou Essa última imagem aqui Que tá como se fosse um pôster Eu não gosto dessa imagem Que parece meio um 3D Só que foi feito em 2D Aham Mas eu acho que é meio um 3Dzinho Meio Um 2D meio chapado É Então tipo Isso me pega pra caralho Tipo Me cansa a vista De assistir Muito tempo Assim Então eu não sei Mas eu acho que se a história For interessante Eu não Não tenho problema Porque tipo Eu assisti a Ajin Tá ligado? E a Ajin é um 3D muito feio Mas a história é muito boa A Ajin eu não consegui terminar Nossa A Ajin é muito bom De metade Espero que volte pra terminar Aqui ó Esse aí ó Vai sair na Crunchyroll Tá? Virar o hit O próximo é The New Gate The New Gate Isso aqui Se isso aqui não for um 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 Ação Aventura Jogo Ah jogo não O lançamento do jogo The New Gate Foi marcado por um evento sombrio Quando milhares de jogadores Começaram a morrer Ao ficarem presos No mundo virtual Ah Shin foi herói Responsável por derrotar O último chefe E libertar todos os jogadores Ou seja O jogo já acabou já Mas acabou sendo engolido Por uma luz estranha Que não só o manteve No mundo de New Gate Como também o enviou Para uma versão do futuro Agora sem saber Como voltar para o mundo real Shin precisará descobrir O que está acontecendo Basicamente Os caras falam assim Ó vou fazer um Sword Art Online Mas eu quero Um Overlord Rushar toda essa parte aqui Já do Da história principal Ele derrotou o chefe E agora ele continua preso no mundo Por que será? Tá ligado? É igual É tipo Overlord Overlord é um rolê Mais ou menos assim Que acaba o jogo Logo no começo Aquele Owlzen Owlboow Não lembro o nome dele direito Que é aquele cara de caveira Quando o servidor vai fechar Quando o servidor fecha Aí tipo Tá lá Conta um cronômetro E aí quando o servidor fecha Ele fica Ele fica E não acaba Tá ligado? Da hora Eu assisti o comecinho de Overlord Então Eu acho que Meio que juntou as premissas Os dois É tipo assim Nada novo Sobre o sol Eu vou ver aqui Mano O trailer tem 40 segundos E Não diz nada Acabei de ver Acabei de assistir Não diz absolutamente nada Imagem Eu não gosto É que eu vi aqui Um dos bagulho Que eu pulei aqui Eu vi que tem aquele bagulho Do meluzinho Esse eu não gosto Quando tem jogo assim Quando tem anime assim Tá falando mal de solo leveling aqui? Não Não Eu acho que não Solo leveling não Mas tipo Eu não gosto Porque não tem necessidade Entregado? Não Também acho que não Fica muito na cara Entregado? Pode ser É que solo leveling é bom Defender o solo leveling aqui Porque solo leveling não tem muita interação Com o personagem, né? É É ele muito falando sozinho Então o que tem É o sistema falando com ele, né? Então a gente passa Se participando por causa disso O próximo anime é He Monsters Eu acho que a gente assistiu Esse trailer em off Algum dia Com o Argil Mas eu não lembro Eu também não Mas eu gostei da fotinha de início Ação, aventura E se cai Provavelmente o cara vai morrer E vai pra um mundo Onde ele é um monstro A história acompanha Tomokui Kanata Um jovem que teve Uma morte prematura E acabou sendo reencarnado Em um mundo de fantasia Entretanto, ao invés de voltar Como humano Ele acabou Se tornando um goblin Para sobreviver ao novo mundo Tomokui assumiu o nome de Ho E passou a consumir E derrotar várias criaturas Absorvendo seus poderes E se tornando cada vez mais poderoso Acho que eu já assisti um anime Eu acho que Eu acho que Vai ser até a terceira temporada agora Vai sair Melhor do que o esperado Esse aqui é Espinosa Ao menos o trailer Levando em conta Que tá com o Jim Que é um estúdio bem ruim O Jim foi o que fez Nanatsu no TraiZai 3 Eu acho Meu Deus Caralho Curioso o que vão fazer Com as partes polêmicas Desse aqui Jim fez Konosuba É, pô Maluco do céu Konosuba é bom Eu gosto de Konosuba Vai sair Konosuba 3 Eu acho agora Não vai? Vamos ver aqui no finalzinho Dessa lista aqui Vocês querem ver o trailer? Ou vocês acham que não compensa? Sinceramente amigo Eu não sei não Acho que eu vou Eu acho que tá bem 3D assim Só pela imagem Eu já julgo Já que vai ter uns 3Dzão Principalmente de monstro Eu cliquei no trailer Que passei Aham Eu tô com uma preguiça de ver Não sei se compensa não Ah, então boa Eu acredito Não tá feio Eu acredito na sua opinião Não tá feio Mas sei lá É mais do que a gente já viu Entendi O próximo Um bol de salada E excentricidades É isso Eu acho que esse ali Não é a cara de ninguém Ação, aventura e fantasia Eu acho que a gente viu Aquele filme que tá rolando Na Netflix lá Que eu esqueci o nome agora Que é da Dungeon lá Dungeon Mesh? Esse é bom demais, mano Então, deve ser Será que não é na mesma pegada? Porque eu não 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 Aquele lá é totalmente diferente Muito comédia Ação e culinária Parceiro Ah não Mas aquele é legal Aquele é legal Eu tenho que assistir Episódio novo agora Que eu ia até comentar Com você, mano Eu fiquei meio assim Porque tipo Eu achei meio Desmoralizante Assim a luta Com o dragão Tá ligado? Sim Porque eles estavam com Eles estavam com uma equipe Mais fraca E eles estão para o dragão Caralho É, mas eles tinham mais conhecimento Também, né Sobre monstros Essas coisas assim Beleza Também achei meio fácil Eles tinham uns bagulho Eles tinham tipo A panela lá Pra proteger eles do monstro Do fogo Do dragão e tal Não sei o que É, mas você vê que quase Dá merda Eu achei que poderia Ter tido mais dificuldade Pode ser Mas ele deu muita merda Pra eles, mano O cara perdeu o braço Perdeu a mão Perdeu o negócio Ou o outro desmaiou Ou o outro quase morreu É que eu sou acostumado Com Shonen, né De lutinha Então tipo A luta contra o boss final Tem que ser pelo menos 16 episódios Senão Entendi Senão não valeu a pena Vamos ler a sinopse desse A história acompanha Sasuke Kaboyara Um detetive falido Que tem um encontro Inesperado com Sara Sarada, né Vou falar assim Uma príncipe Uma princesa De outro mundo Capaz de usar Poderes mágicos Mesmo sem conhecimentos Básicos Sara consegue Se adaptar rapidamente Ao Japão moderno Vivendo com o Sasuke O problema No entanto É que Sara Não foi a única A se mudar para a terra Várias outras pessoas Malucas Começaram a surgir Na vida de Sasuke Com uma cavaleira Que gosta de viver Como sem teto Um advogado brutal E até mesmo Um líder religioso Não me chamou nada A atenção esse Não me chamou nada Parece que catou Tipo assim, tá ligado A sinopse não tem nada Tipo Pessoas Foram para o mundo real Tá ligado Isso é basicamente isso Tipo Aleatório Total Tá ligado Eu vou ler Olha, esse aqui é um anime Feito de jogo Não me passa muita Confiança Quando o anime É feito de jogo Eu gostei da Sasuke Cliquei Tá bonito Pelo menos Tá bom Vamos assistir Vamos assistir Eu já cliquei Vamos ver Mano, esse é o tipinho De anime aqui Que eu posso gostar muito Tá ligado É, eu também Tem, existe um mundo Onde eu gosto muito disso aqui Tem um poderzinho Uma trocação de soco Tá ligado Um negocinho assim Ele ganha, né mano O que ganhou Foi o grupo de guerreiros Pode falar a verdade Só isso Bora da play? Bora Um, dois, três E play Ó, dois mil duzentos e cinco Ih, três Dzão Não Dos monstros Pelo menos Tá bonito Tá bonito Olha aí Um bagulho meio medieval Tá ligado Design de personagem bonito É Vamos ver se o orçamento Não pega só gasto Em design de personagem No trailer, né mano É, os caras gastam tudo Igual o Record of Agnarok Olha lá, gente Não acabou de ver o cara De cabelo rosa no outro lá Esse ator é bom, né mano Eu acho que é o mesmo ator Parece vários, mano Esse ator é foda demais Ah, eu gostei do design, hein mano Pô, tá bonito, mano Oh, eu posso falar Oh, o Danobunaga Eu assisti um anime Acho que muito parecido com isso Só que com outro bagulho, né Eu só queria que tivesse uma legenda, né Pra eu poder entender Né Alguma coisinha A mais do que Eles são espadas Porque eu não entendi essa parte Não, eu posso adiantar pra você aqui Que vai ter espada Morto vivo Um homem lindo Você viu o cara com a pistola? Ah, acabou de aparecer Simplesmente uma lenda No Japão antigo O cara vem assim Bem de Ana Jones, né O cara saca ali das duas Faquinhas Toma um tirão e morre Mas olha aqui Eu gostei, tá Por isso que eu falei Tá bonito Fiquei de curioso, tá ligado E tá bonito Eu gostei disso aqui Já estreitei a dois Já, pô É semana que vem Mano, a gente realmente precisa ler O próximo Só pelo nome O herói banido Vive em paz Se eu sei traduzir inglês bem A história se passa em um mundo Onde as pessoas são abençoadas Por dádivas divinas Quando chegam na maioridade Eles determinam o tipo de vida Que irão ter Allen Que é um nome bem ruim De protagonista Não recebe qualquer bênção E por isso foi ridicularizado E excluído Sendo até mesmo banido De sua casa Em busca de viver Uma vida tranquila Allen Decide se mudar Para uma ilha isolada Mas O que muitos não sabem É que Allen Tem as memórias E os poderes De sua vida passada De quando era um grande herói Dá pra assistir o trailer também Que tá bonitinho Tá? Você assistiu o trailer já? Não, eu sempre dou uma clicadinha Pra dar uma olhada Entregado? Ah, tá Pra passar essa avaliação aqui Vou dar uma passadinha de olho Só Não vou assistir tudo não Tá bonitinho Eu acho Que apesar da sinopse Não chamar muita atenção Eu acho Que vai ser um bom anime Putz, Renan Acho que você tá Passando muito pano Eu vou riscar aqui Eu vou riscar Você vai pôr sua mão no fogo? Eu vou pôr minha mão no fogo Eu acho que é muito genérico Eu acho que Amigo, mas assim Ser genérico não é necessariamente ruim Não é ruim Mas assim O bagulho é assim Não ter nada que te prenda mais do que isso E a sinopse não passou nada de diferente pra mim O meu problema é ser muito arem Tá ligado? Todos os protagonistas Todo o elenco de apoio São um monte de mulher gostosa Que tão querendo catar ele Isso é um problema sério Isso aí é exanimo Mas dá pra ver que não tem nenhum comentário do Intox Então talvez não esteja tanto arem Não tenha tanto sério Não tem uma mulher no bagulho Entendeu? Mano, até a Ferreira Que geralmente é um velho e barbudo É uma mulher Simplesmente Apareceu o primeiro homem Que não é o protagonista Ele é um dragão Tá ligado? Dois minutos de trailer Vai aparecer o segundo homem do bagulho No final da temporada Mano, então isso me quebra um pouco De verdade Já que quebrou o meu nome Já tiro minha mão no fogo Já tiro Tiro minha mão no fogo Eu nem tô achando o trailer, mano Tô me poupando Esse outro aqui, ó Parece... Ele tá bonito, né? O próximo? O próximo Já passei Já pulei Crunchyroll Light Novel Ação Aventura Fantasia Sobrenatural O estúdio é forte, hein? Diretura é top Vale a pena ficar de olho O estúdio Pierre Hot Pierre Hot, né? Pierre Hot é... É verdade Estúdio francês O anime divide o mesmo universo Que as Light Novel E acompanha E acompanha E o Kia Uma jovem E a Tagaraço Pessoas capazes de se transformar em um corvo Que é escolhido para ser um dos protetores do príncipe Cuidar de todas as íntegras e conspirações que surgem na Kurt Basicamente É a mina É um romance entre eles, né? A mina vai se apaixonando Ou ele vai se apaixonando por ela E provavelmente é um romance É engraçado que no gênero tá só ação, aventura, fantasia e sobrenatural É Vamos dar uma olhadinha no trailer Cliquei no trailer aqui pra dar aquela sapiadinha Ah, tá bonitinho? Tá bonito Tá bonito, tá bonito Muitas pessoas Ah, mas eles se transformam num corvo gigante Mano, a minha resposta No trailer é um grande não sei É um grande não sei Não tá lembrando pra vocês aquele que tá bem hypado agora Que é diário de uma bibliotecária Sim, sim Eu nem assisti esse anime, mano Eu também não Mas eu vi que a nota tá altíssima, né? Todo mundo que tá assistindo gosta bastante Obrigado E o que é? Eu também É que não é o nosso tipo de... Não é o nosso tipo Eu até consegui assistir um romancezinho Mas só se eu gostasse muito do protagonista e da protagonista O próximo Ação, aventura e sobrenatural A história acompanha Sumireko Uma aspirante a escritora que ama mistérios e trabalha em uma livraria junto de um garoto chamado Ren Juntos os dois acabam se envolvendo em estranhos mistérios que rodeiam a cidade Descobrindo segredos estranhos em um mundo sobrenatural que muitos não conheciam O comentário aqui parece ser interessante Deixa eu ver, diretor Não conheço Grand Blue Não conheço também Grand Blue não é aquele anime de comédia? Não, eu tô confundindo Não sei, Mico Tem um jogo que se chamava Gran Bull, não tinha? É Gran Bull Fantasy, né? Mas eu não sei se é o... Eu vou abrir um pouquinho o trailer pra ver Ih, é por isso que o Intox gostou Eita porra Quer achir? Vão achir? Ei, caralho, nossa senhora Já fez logo o tomo O que que parece ser interessante Ô, caralho Que foda isso Carachá, muito bom O cara assistiu três segundos de trailer e escreveu Muito bom Uma criança e um... Uma mega peituda Uma criança e a Tsunade, tá ligado? E uma peituda de shortinho Marcando a xereca É literalmente o... Mas é pior que você, eu não vou falar desse jeito Mas o design de personagem tá legalzinho O olhinho desenhado diferente Não é aqueles personagens com cara de gato, né? É, tá ligado? Tipo uns olhão diferente Mas provavelmente vai ser muito mal animado Eu acho que isso aqui tá com cara daqueles animesinhos de detetive Que não... Sei lá Sim Tem um que eu assisto que é... Não sei se você já assistiu aquele In Spectre Não me recordo Esse é bom Porque, assim, é bem focado em investigação sobrenatural, tá ligado? Eu gosto, particularmente Mas será difícil bater Witch and the Beast, né? Que veio forte aí Esse outro aqui, na hora que bateu Bati o olho, pensei direto Witch and the Beast É, é um estilinho, né? É O design é difícil Não, é que tipo assim A premissa, assim, né? Do seu bagulho meio sobrenatural e tal Entendi Antes, vamos gostar muito de... In Spectre, então In Spectre é meio focado em... É terror com comédia Tipo assim, um suspense com comédia E a Mina, tipo assim Ela é uma humana Que foi escolhida pelos espíritos Pra ser a deusa deles E ser a ponte entre os dois mundos Então, todo o problema de humano e de espírito Eles chamam essa deusa pra resolver o B.O., tá ligado? Então, tem vários casos Tipo assim, são vários arcos pequenos de três episódios, assim Nossa, é exatamente igual o Witch and the Beast Ah, é muito bom Teve duas temporadas Tá Esse pareceu bem genérico, esse Pra mim, na verdade Não é genérico Só não me chamou atenção, só É, também Não é nem genérico Porque eu... É isso Agora esse aqui é a Camila Passa Mal, né? Acho que é a terceira temporada É que não tá escrito aqui Mas acho que é a terceira temporada Um abraço pra nossa amiga Kami Kuro Na Londres Vitoriana O magnético de 12 anos Ela que gosta desses animos de cagar pelado Podemos pular esse? Podemos Nossa, com certeza Vocês tão hypado pra Boku no Hero Academia Season 7? Acho que faz uns quatro seasons do Boku no Hero Que eu não tô hypado mais pro Boku no Hero Olha só Eu vou ter chegado um momento aqui agora Eu paro na segunda temporada Onde ainda era legal Não, não, não Eu parei na quarta temporada Onde ainda era legal Eu tô zoando Onde ainda... É, ainda era bom, tá ligado? Que a quarta é a do Overhaul É isso Que é a do Overhaul com o Mirio lá, tá ligado? Então, tipo... Só que... Vai O Mirio Academia entrou a quinta temporada dubladinho no Netflix Aham, esse é o que eu assisti E ontem, a hora que eu fui dormir Eu assisti uns três episódiozinho Tá ligado? Com um olho aberto e o outro fechado, assim É aquele que começa com o pessoal tendo aquele bagulho na escola De enfrentar a sala A A sala B, a sala A se enfrentar Não, a sala... É É isso aí É uma bosta Nossa Fiquei, criei tanto hype nisso aí Que eu falei assim Nossa, muito louco, né? Assim, tipo, um torneio Um bagulho foda Não acontece nada Mas continua Ih, mano Eu assistindo Acordado Eu dormi assistindo em japonês E dubladinho Eu consegui assistir três episódios com sono Então eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Então eu vou tentar Que a dublagem brasileira é boa? Que a dublagem brasileira salva muita coisa, tá? A gente conseguiu assistir É Black Clover só por causa da dublagem, tá? Só por causa da dublagem, mano? E Black Clover é bom, mano É bom, mas... A pessoa que vai falar que o Black Clover é ruim Tá mentindo Black Clover é bom, mano É porque eu não assisti o dublado É porque eu não assisti o dublado Mano, acho que eu nem quero assistir o trailer de Iboku no Hero Porque as melhores cenas vão estar aqui nesse trailer E eu quero pelo menos me surpreender um pouco com o anime Não sei Então eu vou ver se eu assisto a quinta e a sexta temporada pra voltar É Mas me decepcionou muito o Jaboku no Hero Então eu não sei O próximo Eu acho que dá até pra pular esse aí O próximo? Pular o próximo também? E o Sakura? A não ser que você queira Que você tenha Não É o quê? Ação, comédia, romance Não, não me chamou atenção não Vamos pular, se foda E até esse outro também É a mesma coisa Romance, comédia, fantasia É, e fez Undead Murder Que nessa nova temporada Tá sendo uma bosta Ah, não quero assistir não Vamos pro próximo Konosuba Konosuba Agora já começam os animes de comédia, né? Ah, é verdade Konosuba pra mim Eu quero até ver o trailer Porque eu acho que vai ser muito bom Adoro o humor de Konosuba Eu adoro a interação de personagens E adoro que é um cara Com um monte de mulher Andando atrás dele Exatamente Mas ele tira sarro disso, tá ligado? Tipo assim Não é como se todas as minas Dessem, dão em cima dele Elas meio que usam Usam isso contra ele Tipo assim A mina chega assim Ah, se você fizer isso Eu deixo você Tocar meu corpo Aí tipo O cara fala assim Nem fuder Não sou a baranga do cara Tipo Ela fala assim Vai se fuder então Seu bosta Tipo É umas partes bem assim Tá ligado? Eu passo mal de rir Então a gente pode Um, dois, três e Pera, pera, pera Então tá bom Tranquilo, tranquilo Pronto, pode Um, dois, três e Play Entra um pouquinho Na premissa do harém, né? Sim Entra É que eles usam O harém pra comédia, né? Eles não usam o harém Pra ser harém mesmo Pra putaria e tal É, o trailer Não chamou muita atenção Não, né? Mas Sei lá, mano Eu nunca consegui assistir Quando suba É Ah, eu particularmente Acho muito engraçado, mano Passo mal Até porque cada um tem uma personalidade Então tipo assim Você já sabe o que cada um vai fazer E às vezes é legal Quando ele te surpreende também Tipo assim Que nem Eles vão fazer algumas missões Aí você vai ver que tipo assim A mina de cabelo marrom ali A baixinha Ela só tem um poder Ela até tem a habilidade Pra aprender outras magias Mas ela só quiser aprender A magia de explosão E a magia de explosão É tão forte E tão poderosa Que assim Que gastar toda a mana dela Em um golpe só Mas é uma mega explosão Ou seja, tipo Ela nunca pode tipo Lutar direto, né? Aí a outra Ela só chega e Blaau Tipo depois de uma No meio da luta assim Aí a outra mina É uma guerreira E ela é bem forte Mas na verdade Ela é masoquista Então ela gosta De apanhar pro inimigo Tá ligado? É isso Então tipo assim É muito engraçado Tipo assim Chega um cara muito forte Fala assim Nossa Você é forte, hein? Tipo assim Mas ela sabe que Ela consegue meio que Derrotar ele, né? Mas ela meio que tipo Se deixa o cara tipo Bater nela Porque ela gosta de apanhar Tá ligado? E tipo É um moleque Ele é fraco Mas ele é o estrategista Então ele que vai meio que Meio que usando elas Pra montar a estratégia de batalha E particularmente É muito engraçado Parece que eu sou maluco, né? Parece que eu sou intoxic falando, né? Parece que você é intoxic falando Mas tudo bem Desculpa 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 Eu não vou julgar você, né? O próximo Aí você vê lá de madrugada lá O Gabriel tá lá fazendo os comentários lá, né? Ele que é o comentarista Ele é o intoxic, né? Ele é o intoxic Caralho Eu sou o verdadeiro intoxic Blow mind De Sam Negócio Não me chamou atenção, não A história acompanha um casal de idosos Que vivem tranquilamente no campo Até que necessariamente acordaram E percebeu que seus corpos Rejuvenesceram 20 anos Ou seja Dali, amigo Dali Dali a noite inteira Percebendo a oportunidade De poder voltar Fazer coisas que não faziam Por conta da idade Os dois decidem aproveitar ao máximo Sua nova vida Aproveitando muito A gente pode pular, né? Acho que só isso já deu pra entender Como é que é o estilo Sim É... O próximo Os dois lados de... Nossa A gente tá muito caro de ser putaria É putaria Yuri, 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 Yuri Caralho, tá escrito aí, ó Podemos pular então, né? Mano, o que que isso aqui tem de comédia, mano? Apresentam juntas um programa de rádio O próximo É um vídeo dos portas dos fundos Que é os caras que é comentarista Tragar essas das pegas no vídeo Na moral, velho Todo caralho, velho O próximo É do Star Plus Mas parece ser bem ruim Já é aquele design que eu já não gosto já Tá ligado? Esse 2D achatado É o design aquele 2D meio 3D O 3D achatado, é Feibão é um lendário assassino de aluguel Temido por todos Que após completar seu último trabalho Acabou acumulando mortes demais em seu currículo Para diminuir a atenção Seu chefe ordena que ele assuma uma identidade falsa Junto de sua motoresse particular E vivam Como irmãos Agora Irmãos no Japão é complicado Mas agora Como um cidadão comum Feibão precisar lidar com a sua missão mais difícil Ficar um ano inteiro sem matar uma única pessoa Eu acho que vai ser bem fraco Vai tentar ser A única coisa que eu achei engraçado É que esse cara parece o Takamura Do Aquele anime de boxe Que você assistiu comigo Esse anime lembra Aquele que também teve um tempo atrás Que teve na Netflix mesmo Que é um delinquente Tipo assim Ele parece um delinquente Mas ele tem uma vida cotidiana E o anime é mega parado Tipo mega parado Uma hora tem a imagem Que a imagem está parada assim O cara bota ele para andar Tipo aquela animação de Berserk Os caras botam o Guts andando Que é só ele mexendo De cima para baixo E os caras vão mexendo com ele Mano Eu acho que esse anime Ele pode ter momentos legais Engraçados Porque tipo assim Ele é um assassino Que ele mata muita gente Então ele deve ser um cara Frio e calculista E eles devem colocar ele Em várias situações Onde ele vai querer matar alguém Vai querer matar alguém E não vai poder Tá ligado Então pode ser que seja engraçado Pode ser Agora temos Eu já pulei para o próximo Comédia romântica Com esse astronauta aqui Original né Original né Então pode ser algo bom Eu gosto de animes originais É Não conheço nada Que o estúdio fez Nem que o diretor fez Ah não Tem Troll of God Tem o Orange também Orange é bom? Ah amigo Bom é uma palavra forte Bom para quem? Bom para quem? Bom para mim não é bom Mas agora Uma garota é bom É um talentoso chefe de cozinha Que acabou de ser demitido Ao saber de uma vaga de emprego Em uma antiga pensão Chamada Astrosoul Ele fica meio receoso Em aceitar Devido a estranha condição De ter que morar no lugar Entretanto Ao ver a linda Zeladora Mira Ele muda completamente A ideia E aceita o emprego O que Taka Como eu não imaginava No entanto É que Mira Esconde um grande segredo Ela não é deste planeta Ai Ou seja O cara que escreveu Estava muito 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 Chapadão Ele poderia Tipo assim Se tirasse esse bagulho Que ela não é deste planeta Poderia só ser uma comédia romântica Boa Tá ligado? Mas o cara Não Eu preciso ter algo a mais Preciso ter algo a mais Algo que não é deste planeta O próximo também Eu pularia muito fácil Né? É Apartamento Estúdio Boa Luz Anjo Incluído Esse é o nome do anime E o outro The Duke of Death And His Mage Pago de Mage também Parece O personagem parece O Mob Tá ligado? Lembrou um pouquinho Mas é bem 3D esse anime Eu não gostei por causa disso E é do vídeo É do vídeo Do One Punch Man 2 Ah é? Que eu gosto É Por isso que Vamos ao próximo então Spice World Agora A gente viu esse trailer Não viu Arjul? A gente viu esse trailer Mano Esse não é do que tem Uma capona do lobão Ah é mano Parecia ser uma gulha Putaria extrema Vamos ver esse trailer Vamos ver esse trailer Só porque vai ser engraçado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Personagens lindos Ô rapaziada Vocês aguentam Eu ir no banheiro rapidinho? Claro Vai lá amigo Claro Dois minutinhos Você conseguiu abrir o trailer Amigo? Sim Tá aberto Tá aberto Tá aberto Mano Pode falar Se você visse A capa Deste Deste anime No No outro site Que a gente viu Aquele outro dia Na moral mano Parecia ser Uma pornografia Intensa Eu acho que Chegou o momento Dos animes Superarem Essa putaria Tá ligado? Eu acho também É o sentimento Que eu tenho Mas é que eu acho Que eles fazem Um bagulho Muito É que Se eles começarem A ver Né O mercado Como uma parada Que eles podem Exportar muito Eu acho que Eles podem Melhorar essa parada Eles não ligam De exportar Né É Esse é o detalhe Que os animes Poderiam parar Com um pouco Dessa putaria É Eu falei Eu falei Que eu acho Que tá na hora Dos produtores De anime Superarem Essa putaria É você pega Freeating É um anime Perfeito Maravilhoso Não tem nada Poderia ter Muita putaria E poderia ter Muita putaria Somente Nossa Muita putaria Só que Poderia ter Putaria o tempo Todo Só que O Orj Argumentou uma coisa Que é real Eles não ligam Pra exportar Eles não ligam Pra exportar Eles ligam Pra atender O público interno Né Então Pode ser isso É Você vê que O One Piece Tá aí Até hoje Não mudaram nada De One Piece Né É o exemplo clássico O One Piece Não mudaram Um nada Se pá O One Piece Até piorou De negócio Diet É Podemos Dar play Sim Podemos Um Dois Três E Bora Abraço pro Vini Que o Vini gosta Furry Furry Mano Eu já vi Esse cara De cabelo branco Em algum outro anime É um ator bom Mushishi Mano Esse cara Ele fez o pai Do Kakashi É ele Esse ator é muito bom O lobo branco Esse ator é muito bom Ator muito bom Esse bagulho de Furry É um bagulho de Furry Eu acho que o filho dele Que tá fazendo um Indie Break Tá ligado Que é esse cara Tem o outro filho dele também Que fez Hunter x Hunter Né mano É mano Os caras são Família inteira Famosa A família é conceituada De atores E o legal mano Que a capa Daquela capa Você mostrou a capa pra ele A outra capa Não Você vê tipo Não tem nada a ver Com esse trailer A gente clicou pra ver Tipo quando a gente Viu a primeira vez Vamos ver o trailer Pra ver como é que é Deixa eu pegar o nome Desse anime aqui E o cara Ele é meio vendedor Né Não é Olha lá A história acompanha Craft Lawrence Um comerciante Que viaja atrás De bons negócios Em diferentes cidades E vilarejos Certo dia Ele conhece Rolo Uma divindade Venerada por muitos anos Como a deusa das colheitas Rolo oferece um acordo Pra Craft Levá-lo em suas viagens Em trocas de ajudá-lo Com a sua perspicaz Inteligência E conhecimentos Dando início assim A uma jornada Que os dois E os dois Mano não tá aparecendo Que isso é que aparece Nesse aqui ó Deixa eu ver aqui ó No My Name Lish A capinha Porque eu acho que mano Mano Aqui pelo que eu tô vendo No comentário Do Intoxic aqui É um É um remake tá É Ah é? Legal Eu não Não achei aquela imagem não Eu acho que ela foi proibida Em 195 países Eu acho que ela foi proibida Em 195 países Ainda bem né mano Eu acho que foi um marketing Mano Os cara Eu acho que é aquela Da primeira versão né Os cara fizeram tipo A raposinha mega musculosa O vendedor mega musculoso O mais curioso É o diretor da primeira versão Ser novamente diretor do remake Muito raro isso Ele é o diretor chefe no caso E o listado acima do diretor da série Vamos ver o próximo Parece ser bonitinho Original Ó O que fazer no Ah eu não consegui traduzir Doomsday Tipo assim O apocalipse Doomsday Apocalipse A história se passa Em uma cidade rural Onde estranhos acontecimentos Começaram a surgir Na vida dos moradores Shizuru Shikura É uma jovem Com um forte desejo De reencontrar seus amigos Junto de outras três amigas Shizuru embarca Em um trem abandonado Que a leva para o outro mundo Em seguida Revelando ser O trem do juízo final Agora em um mundo estranho E perigoso As quatro garotas Precisam encontrar Uma forma de sobreviver E se preparar Para chegarem Na última parada do trem Parece ser legal Parece Parece bem de uma viagem De Tihiro Tipo assim Por cima assim Tipo Uma jornada Das amigas Jornada das amigas? Eu cliquei No trailer Eu cliquei Desculpa Desculpa Eu já não pode mais Ver nenhuma palavra Com E no final Eu Desculpa Comi sua vida Me desculpa Vamos Vamos começar Senão eu vou Pensar mais Três e Play Tá bonito Legal que elas Que vão ter que mexer No trem É o trem Tá abandonado Trem sobre água Né Bem Tihiro Aqui é esse cara Tá bem bonito Na real Hein mano Tá parecendo Aquele anime Fofinho Aquele anime Aquele anime Fofinho Que vai ter Uns momentos Bem dark Assim Tá ligado Tipo Do nada Vai aparecer Uma pessoa Fofinha Vai ajudar eles E do nada Ela vai querer Matar todo mundo Tipo Meio Jebes Eu não Eu não gosto De muitas Só crianças Viajando Tá ligado Eu acho que Perde um pouquinho Da realidade Parece muito Inseguro Né Aqueles É Um bagulho assim Tá ligado Eu prezo Pela segurança Poderia Ser adultas Amigas Tá ligado É Poderia ser Amigas Adultas Mas o Japão Adora né Uma criança É Alô Alô Policidade Já botou criança Com véi Esse véi Pra mim Já é vilão Véi safado Mas tem um cachorro Também né Se vale a pena É aquele cachorro Né Aquela raça Sempre assolado Então Mordida Violenta De De Forte Tchau Tchau É Show Show É que o Gabriel Falou em inglês Eu falei em inglês Né Mano Cara I'm sorry Guys I'm sorry Desculpa É que você não consegue Falar tiktok Mano Meu É o Paulo Então Instagram Esse próximo anime Família Isso aqui deve ser Uma Intentação Mas falando desse Só pra finalizar Esse aqui Do trem Do destino final Parece ser legalzinho Tá Não parece ser Muito tipo Bosta não Tá ligado Não sei O próximo Romance E fantasia São combinações Muito ruim Mito é uma jo... Mito Ó Faz Arminha É Uma jovem garota Que não tem Nenhuma família E vive nas ruas Disfarçada de garoto Ixi Nossa Mano Esse bagulho Já tá com cheiro De muita É Tá com O cheirinho Do crime O cheirinho Do crime Já tá com cheiro De Merda Na moral O próximo é Original Drama E Life of Life São duas combinações Boas de tema A história Acompanha um grupo De quatro garotos De novo Que exploram Shibuya Durante a noite Em busca de se expressar E encontrar seus Verdadeiros eus Isso aqui pode ser Uma parada Muito bonita Ou também pode Dar muito errado É Vocês querem ver o trailer? A produção parece De primeira Mas a Sinopoli Diz nada com nada É, Justine Aí o Intox Cravou, tá? Crianças à noite Simplesmente Vocês querem ver? Eu comecei a ver O comecinho Eu vou ver Dez segundos Vamos ver Se vale a pena Bom, tá bonito É, que tá bonitinho Em dez segundos Já apareceu bonito Água Viva Luizinha É Instagram O único ruim Que é adolescente Não podia ser adulto De novo Não Adultos Na noite Bom que os caras Podiam até beber Uma cachaça Ficar doidão Lá no Japão Esses lugares Nem na rua Os outros podem ficar de noite Eles ficam dentro De lavar os outros Por causa disso Não tem um rolê assim? Eu nem sei, mano Deve ter toque de recolher, mano Eu acho que não é Apropriadamente Toque de recolher Tá ligado? Mas eles não É da educação deles, né? Tipo assim Não saem à noite É, eles não ficam na rua andando Só se for realmente Você for um delinquente É Você viu a camiseta do TikTok? Uhum Nossa, esse anime Com certeza absoluta Eu quero pra vocês aqui Que eu não irei assistir Eu também não Eu também não Eu também não vou assistir É só se fosse realmente Eu falo tranquilamente É, mano O Intoxi vai assistir O Intoxi Ah, ele vai Mano, a gente precisava De alguém que gostasse Desses animes aqui Pra entrar no debate, hein, mano Vou chamar o Intoxi Eu ia falar um negócio Mas aí eu percebi Que eu ia ser alguma coisa E não falei Demorou, boa Boa, boa, boa Eu ia falar Uma frase Que eu ia ser alguma coisa Mas eu não vou falar O que eu ia ser também Agora vocês nunca sabem Qual o preconceito Eu ia destilar aqui Mas era um preconceito Não preconceito, né É um preconceito O próximo também Eu quero bem pular também, tá Ensino médio Romance Ah, já não tem paciência Eu não tô nessa praia Se fosse alguma época Se eu fosse um ensino médio Mano, eu assistiria Mas agora não Yuri Camp Tá na terceira temporada Falam que é muito bom O Garotinhos Viajando pelo mundo Já é outra pegada, né É Life of Life Geralmente tem mais um Uma pegada de Se entender, né Uma mensagem mais profunda Uma mensagem mais profunda Um negócio de tipo Realmente pode mudar Sua vida ali, né Num episódio ali Legal Então mais terceira temporada Eu não comecei Tem uma pegada Meia aquela Cara, como que é a música mesmo? Que o final não importa Eu tentei O final não importa É o caminho Não é sobre Trem bala Essa é É É Nossa, uma piadinha no trailer Aqui, mano Mudaram a staff O que é legal O que é legal desse anime Pelo que eu tô vendo, mano É o cenário É muito bonito, mano Sim, né Os personagens não é normal Mas o cenário é muito Fotorrealista, tá ligado Parece Parece que é Um lugar real, tá ligado Uma obra de arte O próximo também Eu pularia fácil A história se passa Em uma cidade acadêmica Onde diferentes distritos Independentes São gerenciados Pelo Conselho Estudantil Geral Deixa eu ver se tem mais Sinopse Após o desaparecimento Ó, já mudou já Do presidente do conselho O surgimento de eventos estranhos Um novo clube foi fundado Para ajudar na administração Da cidade Onde o mentor Jogador É o responsável Por auxiliar as garotas Sejam em suas táticas militares Que é isso, gente Ou em seus dilemas Do cotidiano Do nada, tipo Garotas do Conselho Estudantil Táticas militares Que é isso, mano Escalando muito rápido O próximo é me chamar a atenção É, ó Isso aqui é cinema Nossa, a gente viu O trailer desse já É o cara que A gente precisa assistir Esse trailer Eu acho que a gente A gente precisava Assistir o primeiro episódio Isso aqui Tomando um uísque Tomando um charuto Falando da vida Falando da vida Vamos assistir o trailer, então? Vamos Um, dois, três E play Play Ó, caralho Pega essa trilha sonora Maluco, velho Eu ficava a noite inteira Bebendo nesse bar De um rolê de bartender É que vai ter várias histórias, né? É, mano Cada dia pode ser alguém Você vai falar Ia ser tipo um anime de barbeiro Tá ligado? É Ai, caralho Basicamente ele deve ser Um bartender foda, né? O Ray Tracing aí Do anime É Tá bem animado, hein? Tá bem animado Ó Paga Tem nada Ó que trilha sonora boa É, mano Eu tô gostando Apareceu o banheiro ali? Eu tenho um negócio Que eu julgo Restaurantes pelo banheiro, sabia? Se o banheiro for sujo Eu penso que tudo vai ser sujo No restaurante É Mas eu acho que esse anime Pode ter um diferencial aí No Na montagem dos drinks Tá ligado? Ah, né? Sim Deve explicar, né? Tipo aquele TikToker lá Que faz as bebidas É É tipo Com certeza eu vou chorar Na história desse velhinho, tá? Já falo antes já Ele vai sentar ali Ele vai contar a história Mais triste Que eu já ouvi escutando No planeta Terra O pior É que não precisa nem ser triste, mano As pessoas podem sentar ali Contar uma história feliz, tá ligado? Também Vai ser emocionante, né? Emocionante No bar O bar é onde os extremos Se encontram, né, mano? O cara A pessoa que tá depressiva A pessoa que tá feliz Feliz demais Se encontra Porque pode estar comemorando Ou no dia triste E é nisso que dá briga, né? E é isso que dá briga Exatamente E o bom também Que vai ter a história De fundo dele também É, tá ligado? E aí O relacionamento dele Com as pessoas Como é que vai estar A mente do palhaço, mano? Aí vem a história Do palhaço O Pugliassi É Mano, é um trailer grande, né, mano? É Tira nas partes Que apareceu o bartender Três vezes Pingando assim, né? Mas a gente Desconsidera isso Tem dois minutos e vinte De Mas faltou uma cena Que a gente viu no outro trailer Que eu senti falta aqui, tá? Que é dele jogando o copo? Escorregando Ele espirrando A gira na haste De De laranja, assim E sai Que foi uma cena Muito bem animada Vamos ver aqui, ó O estúdio Da onde que é o bartender? Vai aparecer na Crunchyroll Aqui, ó Não tem Ah, Crunchyroll Não tem comentários T7, T7 Aí só se passa Um lendário barman Que trabalha em um distrito de Tóquio Que poucas pessoas frequentam Durante o seu turno No bar Eden Hall Rio se depara Com os mais diferentes Tipos de clientes Estão sempre dispostos A oferecer seus incríveis Drinks Enquanto ouve E aconselha as pessoas Que conhece Em seus problemas Da vida Caralho Isso aqui vai ser muito bom Isso aqui é absoluto cinema O próximo O próximo vai na contramão E vai ser o absoluto maluquice Que porra Que tá na minha frente De yokai Neste mito Parece que é tipo Um golfinho Águia Oxo Meu amigo yokai Essa é a sinopse Basicamente, né Meu amigo yokai O anime acompanha Os personagens de uma vila Onde os humanos Monstros Deuses Vivem juntos Apresentando seus dia a dia E os mistérios Que os cercam A história começou Com um gato Chamado Butch Se transforma E um necomata Um gato monstro E com a ajuda Dos outros moradores Decide descobrir Por que virou Uma criatura mística Eu pulo esse Muito fácil O Ribic também Que é a terceira temporada Eu pulo bem fácil Girls Born Original 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 com garotas Eu fico com medo Tenho certeza Que tinha assim Uma mina Se transforma Na guitarra E a outra toca Tá ligado Mano É da Toei Animation Né mano A Toei Animando É foda Deixa eu ver O diretor Fez Love Alive Não conheço Sunshine Mushi Uta A história A história A história acompanha Um grupo de garotos De que alguma forma Se sentem decepcionados Com o mundo Ó Esse é bem emo É A protagonista Que abandonou o ensino médio Para tentar uma universidade Trabalhar Nossa Na moral Como que ela abandonou o ensino médio Para tentar uma universidade Como assim É muito fácil né Abandonar o ensino médio No dia da faculdade Se foda Nem abre o trailer Nem abre Só esquipa O bagulho Na moral O bagulho parece Crime É o crime Caralho Você me deu curiosidade Como é que é o nome Daqueles bichinhos Parece Buddy Poke Tá ligado Parece mesmo Mano Esse cara literalmente Parece literalmente O jogo da Toei Parece literalmente O jogo da Toei Caralho Que isso O que eu tô vendo O que eu tô assistindo Porque parece Meu Deus É um jogo É o jogo da Toei Mano Literalmente Ai que horrível Cara Do Play 3 Tá ligado Mano Que eles vão vender Esse joguinho Nessa Toei Nossa Que agonia Ver essa textura E o blog Já vai tá pronto Né mano Exatamente Essas expressões Em 3D Ai que horrível Eu até fechei Não consegui Exit não Minha misofonia Tá com O próximo Também eu passo Facilmente Yuri É Yuri Não dá Aqui fica bom De novo Esports Aqui já começa Meteu essa A gente é o KZ Agora Tá ligado E Toile O próximo High Speed Garotas dirigindo carros Com colãs apertados Após sofrer um grave acidente Que faz existir do mundo Da dança de balé Simplesmente Saiu do balé E foi pra Fórmula 1 Rim Roderick se tornou Uma niche Que passava os dias Jogando videogame Ah é videogame Entretanto Um evento inesperado Acaba Levando Rim Para o mundo Das corridas Nex Uma nova modalidade Onde carros São gerenciados Por uma IA E capaz de alcançar A velocidade Acima de 500 Que isso Acima de 500 Que anos por hora Que maluquice Ela deve jogar no videogame E deve ser o carro Na vida real Gente eu vou mexer Na minha luz ali Que ela tá piscando Eu acho que é Alguma assombração Se quiser sim Amigo Então Parece que Mano Que sinopse Bizarra É a moça de balé Que foi pro videogame E do videogame Ela foi pra dirigir Carros com inteligência artificial Ela não poderia ser Só uma gamer Entregado Como é que ela Era do balé Sobre um acidente Mano O próximo Parece muito Um anime do estúdio Ghibli Só pela capinha Nossa de golfe Mano A gente não viu A gente não viu Esse anime A sinopse dele Pelo menos Eu acho Eu acho que a gente viu Ó O estúdio fez Komi-san E Summertime Render Nossa São dois animes Muito bons Summertime Render Tem na Star Plus Fica até a minha recomendação Tem ação Terror Comédia Só não tem romance Mas é bom Não Não tem comédia Desculpa É só ação e terror Eu confundi Leia a sinopse Qual que é a chance De um jogador de golfe Ir pra um Um lugar Tipo A ilha do golfe Com poucas pessoas E ter outro jogador de golfe lá Entregado Após um certo incidente Igarashi foi forçado a abandonar o golfe profissional E se mudar para uma ilha isolada Na província Isolada Para se afastar Os holofotes Entretanto Neste lugar Que deveria ser o fim do mundo Igarashi encontra Tombook Uma jovem Uma jovem ingênua Que pratica golfe Diariamente Em seu campo caseiro Rica né Encantado Com o talento genial Da garota Igarashi Decide retomar O esporte Que tinha se afastado Mas o passado doloroso De tombo Assim Suas próprias escolhas Fazem com que ela não seja Tão simples Seguida em frente Sem comentários Mano Qualquer chance Sem comentários Qualquer chance De uma criança Jogar golfe Né Né Dois pessoas no mesmo país Tá ligado Jogar em golfe O próximo O estúdio Da mapa Só se alguém na família Jogar golfe Tá ligado Sim É Isso aí dá pra nós assistir Mano A história acompanha Haruka Um jovem jogador de beisebol Conhecido pelos seus arremessos Perfeitos E que é um habilidoso receptor Que sofre de amnésia Ah para Juntos os dois Formaram uma poderosa dupla De malucos Sendo-se responsáveis Por derrotar E abalar os sonhos De vários jogadores Do ensino médio Entretanto Ao entrarem para a universidade Os dois acabam Reencontrando Algum desses adversários Que decidiram Abandonar o esporte Devido ao fato De sua universidade Não ter um time de beisebol Haruka e Kei Precisariam Não só Reacender a paixão Dos seus antigos rivais Como também Encontrar novos jogadores Para poderem praticar O esporte Que tanto amam Legal É bem Slife of Life Na verdade Isso que parece Do que esporte Mesmo Não vai focar tanto No esporte Mas amigos Vamos assistir Porque esse está bonito demais Eu cliquei para dar uma olhadinha Ah é? Outra coisa aqui Diretor É diretor de Chainsaw Man Jujutsu Kaisen Ah é? E SSS Gridman O diretor Estúdio Mapa Simplesmente Jujutsu Kaisen O cara fez dois Animes foda De ação Qual vai ser seu próximo? Uma próxima adaptação De manga foda De ação? Vamos adaptar Um próximo anime De ação? Não cara Eu quero adaptar Um anime De beisebol Slife of Life E às vezes o cara Curte beisebol Para caralho Eu não gosto De beisebol Eu acho um esporte Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu gosto de todos Os esportes Mas beisebol Eu não entendo Não tanto Bora dar play? Um, dois, três E play Um minutinho só Rapidinho Olha como está bonito Eu só não entendi Esse bagulho Do receptor Com amnésia Que foi jogado Só no sinopse Olha o design De personagem Está legal Os caras Muito bonitinhos É Homens suados Eu gosto Quem não Quem não gosta 2024 2024 Mas parece Que vai ser Muito bonito Vai ter uma jogada De câmera Foda Bem animado Tá ligado Bem animado Diretor Parece ser bom E sabe o que eu estou achando Foda Os caras estão colocando Tipo assim Uns bagulho Que você faz em cinema Mesmo Na animação Tá ligado Tipo no comecinho Que ele pega E desfoca o fundo E deixa só o cara No comecinho do trailer Tá ligado Mano Acho que os animais Estão ficando mais artísticos Estão ficando mais artísticos Esse papo de caca pelada É que eu exergiou mesmo Só ele que vê É Tá julgado Mas parece Talvez valha a pena Vale a pena Parece estar bonitinho Ah e o próximo É o último Rinkai O próximo é A história se passa Em um mundo Onde o ciclismo feminino Ficou inativo Por mais de 15 anos Ó o machismo Caralho O enredo Ó o Intoxi Não gostou desse anime também É que é isso cara Não tem menina pedalando É que é isso O enredo segue Tem mulher Ah não O enredo segue Um grupo de garotos Que estão tentando Reviver o esporte Através do próprio Através do projeto Rinkai Uma competição organizada Para trazer de volta A glória do ciclismo feminino Para o Japão Vou dar uma clica aí Não entendi Tipo assim Por que que acabou o ciclismo? Não fala É um trailer de 44 segundos Tá É meio 3D As bicicletas 3D Mano Que estranho Nossa Tá feio demais Isso aqui Nossa Nossa Tá feio demais Isso Meu parceiro Meu amigo E é aquele ciclismo De ficar dando voltinha Né Aquele ciclismo Livre Né Mano Mas qualquer bagulho De esporte Cabe uma parada E esse frame Na bunda da menina É Então É foda É não Esse não É Não vai rolar Agora aqui Descendo Tem as datas Né Que vai estrear Dia 1 Dia 3 Ó Ó Vamos ver aqui Vamos ver o que que vai O que Nossa Aqui é difícil de lembrar os nomes Né Mas ó A gente passa lá no anime Porque lá também tem a data É Sim Dá pra contar os que dá pra assistir Ó Vamos voltar no começo Ó O Kimetsu Noiaba A gente vai assistir O Kimetsu Noiaba Eu vou assistir Eu não vou assistir Eu vou assistir O Slime Eu não vou Eu com certeza Gabriel você tá cometendo um crime Caio número 8 Eu não vou assistir Eu vim aqui pra espalhar a palavra Vocês não tão entendendo Vocês tem que assistir Slime Caio número 8 Toda vez eu assisto um dia Toda vez eu assisto um dia Quando sair dublado na Control Na Na Netflix Você não tem Control Eu tenho Mas Na Netflix Eu consigo assistir mais rápido Ó Caio Caio número 8 Dia 13 Moshuko tem 6 Dia 13 Depois Moshuko tem 6 Dia Que dia? Dia 8 Dia 8 Depois Golgol Golgol Loser Rangers Dia 7 É Eu tenho o do Anos World de Gol Dia 12 Dia 12 Golgol Loser Ranger Vou assistir Dia 7 Wind Breaker Vou assistir Semana que vem já Wind Breaker Quarta-feira Quarta-feira? O Slime também vai ser Não, acho que não é Quarta-feira não Não, é sexta-feira É Sexta-feira Esse aqui do cara Do Potencial lá Do Pabllo Marçal Esse eu não vou assistir Desculpa Eu acho que eu vou assistir O primeiro episodinho Pra ver É, eu posso tentar Dar uma chance pra assistir Mas não vai ser tipo Eu vou esperar O Pinheiro Vergeu É Boa Boa Eu vou assistir esse Do Level 2 Aqueles caras Aí o Gabriel Anociando na lista dele Que ele vai assistir O Sigilo Tá ligado O cara assiste de madrugada Eu vou assistir esse Viral Hit Mas eu acho que eu vou Dropar ele muito fácil É, não sei Eu vou assistir o primeiro Episódio pra ver Aham The New Gate Não, The New Gate Nem o Re-Monster Eu devo assistir Eu devo assistir Pra me ver É Se o Renan assistir E falar que vale a pena Porque ele tá bonitinho Eu vou pensar sobre Eu vou pensar sobre ainda Esse Ó, esse aqui A estreia já Muito próximo Do Tolkien Rambu Cai Na onde isso? Que é o do Ah, tá Dia 2 Que são versões Humanóis E Espadas Lendárias Ah, esse é o bonitão Lá, né Esse dá pra assistir Um episódio Ver se ele tá realmente bom Ah, dia 2 Já Essa semana que vem Semana que vem É segunda Ou terça Não sei Terça que vem Terça que vem Terça que vem É O Dekisoba Vou passar Esse outro de baixo Que é O herói que foi banido Que lembra como ele era Ser herói E só tem mulheres Na vida dele É Esse eu não vou assistir não Desculpa Esse cara O cara azul Também não vou assistir também não Eu acho que não me pegou não Não sei Não sei Talvez eu sei Eu vou ver a nota lá Que os caras vão dar E talvez eu sei É Eu já pulei Eu tô lá em Boku no Hero já É Boku no Hero Eu não vou assistir de cara Porque eu vou estar assistindo A quinta e sexta temporada Eu vou assistir porque eu tô em dia É, então Konosuba Konosuba Que você curte, né Konosuba eu vou assistir Vai ser bom Konosuba eu não vou assistir Vou deixar pro Gabriel falar sobre Eu vou assistir esse dos velhinhos macetando Eu acho que vai ser legal Tô usando Eu e o da hora É que é ele de cabelinho branco É Deixa eu clicar no trailer aqui Rapidinho pra ver se Só pra ver uma coisa Chama o seu Se a vé vai ser gostosa Tem o rádio Certeza Milf Ah não Nossa Eles são velhos velhos mesmo Olha lá Ah Que isso Eles 20 anos Volta como se tivesse 20 anos de idade Não 20 anos É 20 anos de idade É, mano Eles voltam lindos Mas é o mesmo ator lá Daquele Pai do Rackage Sim É o mesmo ator, mano Esse ator é bom mesmo, né O cara é foda, né Faz vários papéis Ih, caralho Já tem os dois Querendo macetar Aqui no trailer Já, tá Não faz o menor sentido Eles terem vergonha Do outro Pelo jeito São casados há 50 anos Tá ligado Mas tudo bem É, mas é que eu acho Que assim Eles são casados há muito tempo Mas faz muito tempo Que eles não davam uma Uma afogadinha Mas mesmo assim Acho que não vale a pena, não Eu acho que isso aqui Tem potencial Pra ser um bagulho Muito problemático Sim É literalmente Um cara de 60 anos No corpo de um cara de 20 É, mas ele tá macetando Outra pessoa de 20 anos Com mentalidade de 60 Entendeu? Então não é tão criminoso Se fosse ele pegando Outra pessoa de 20 anos Mas se você não sabe Vai que ele tem um lado Tchaico Ou vai que ele pega Outras pessoas, né É um traidor É um Chico Moedas Ele tem aquele lado Tchaico Tchaico Coins Tchaico Coins O próximo Agora depois desse The Fable Acho que eu vou Guivar Também Uma guivada boa Astronaut também vou O do Anjo também vou Shinigami também vou Eu vou assistir o Vampire Dormitory aqui Eu vou assistir com certeza E o Spice Wolf Vocês vão dar uma chance? É um grande talvez Mas provavelmente não Provavelmente também não Vamos esperar Só se eu ver uma review Muito boa De alguma página de anime Assim O próximo Das meninas Do trem lá Eu acho que eu vou assistir Do Das meninas Do trem Do fim do mundo Eu acho Talvez eu dê um besou Pode dar uma olhada Pelo menos no primeiro episódio O do Vampire Eu vou pular Das meninas À noite Eu vou pular O Bartender Com certeza Não existe O Bartender Com certeza Eu vou assistir O de Camp Não Cadê o Bartender Eu vou assistir O Bartender também Baseball Ninguém vai assistir Show do Gol Ah mano Não vou Infelizmente eu não vou Vai ser muito parado Eu acho E o das meninas Andando de bike As mulheres sexy Andando de bike O bonequinho de massinha Andando de bike Ou na moral Os caras vacilaram Né mano Que isso Mano Nessa temporada Não ia ter Blue Lock Acho que não Acho que é outubro Mano Junto com Dan Dadan Caralho mano Queria muito Que tivesse Blue Lock Outubro também vai ter Overlord Overlord é um anime Que eu sempre Paro e penso Pra ver se eu volto A assistir Mas eu dou Uma desanimadinha Porque eu assisti Quase metade Da primeira temporada Mano Eu desanimei Porque perdeu o ritmo É o anime Que eu gosto Tá ligado É o tipo de anime Que eu gosto Com certeza Joguinho CK Caveirinha Tem um Bagulho Dos caras Planejando O protagonista Não é chato É Mas o protagonista Ele fica o tempo Todo naquele Caveirão Não Ele muda Umas horas Mas ele muda Pro eu dele Não Não tem o eu dele Porque São vários personagens Dele Ele muda Os personagens Eram NPC Que era Tipo da guilda A guilda do jogo Que ele jogava Tipo tinha Sabe quando Em Lineage Você podia colocar Uns bichos Lá Para defender O castelo E é a mesma pegada Só que esses bichos Quando Passa para o novo Entre aspas O novo servidor Sei lá O que que é O novo mundo Esses bichos Esses bichos Criam personalidades Tá ligado Aham E aí o cara O cara Ele Ele Tipo Começa a guiar Tá ligado E querer entender O que que acontece Nesse novo mundo E tal Aham Ô rapaziada Mas eu acho que Deu né Deu duas horas e quarenta De episódio Caralho A gente ficou Bastante tempinho aqui Bom O Deu pra filtrar bem Esse episódio Tinha que ser grande É Esse aqui Acaba sendo grande A cheerleash Acho que é mais rapidinha De fazer né A cheerleash É mais rápida Até porque A gente já filtrou De cinquenta A gente vai Filtrar doze É tipo Eu somei doze Na minha conta Aí dos doze Que vai assistir Provavelmente Já vai dropar Uns dois Três A cheerleash Quando for arrumar Aquelas lá Eu vou ter duas críticas Tá bom Eu vou ter Eu vou ser o homem do contra Primeiro que o cara Colocou o mesh Lá embaixo E o botiguirinho Em cima Que mundo é esse O monstro Eu sabia que o botiguiri Ia ser chato Na moral mano Isso aí Podia passar foto Você acha botiguiri chato? O monstro desse Eu acho que Em relação a primeira semana Eu acho ele bem mais chato A primeira semana Eu tava muito animado Com o botiguiri Mas esse arco Agora tá mó bom mano É mano Agora tá bom de novo Entendeu? Mas sei lá Tá com dez episódios Eu acho né Tá com dez episódios Teve três episódios bons Aí os três do meio Foi fraco Os quatro do meio Foi fraco E agora os últimos dois Já foi bem foda já É então Sabe o que é que Eu não consigo Eu não consigo sentir Gostar de um anime Que o protagonista É insuportável É o protagonista É bem insuportável É insuportável mesmo O protagonista É muito difícil É difícil Na moral Mas a gente pode guardar isso Se focado No amigo dele Isso é muito mais legal Nossa Ele é o verdadeiro protagonista Ele é o verdadeiro protagonista Mas a gente pode guardar isso Pra tier list Que a gente vai corrigir Podemos Já que vai ter tempo A gente pode pegar A última tier list Corrigir Eu vou derrubar ele Mas eu não vou derrubar tanto É Ele vai tipo De muito bom Pra bom É Pra mim é isso Demorou-se Ou Mas é isso Então Muito obrigado A você Que assistiu Até o final Se inscreva Se não é inscrito Muito obrigado Muito obrigado Renan Minha cabeça Tá abrugada Renan Por participar Mano Muito foda Vários pontos de vista Que a gente não Não ia abordar A gente não ia abordar Você veio muito Pra adicionar Obrigado pelo convite Muito filosófico Umas horas Muito Puxa saco Do slime É sempre um prazer Te receber Eu tenho muito slime Obrigado amigo Tamo junto Muito obrigado A você Que assistiu Até o final Se inscreva Se você não é inscrito Ajuda a gente Projetinho diferente Um conteúdo diferente E